Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biomédico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater sobre o projeto de lei nº 367-2019, que trata da estrutura orgânica do Poder Executivo, no que tange à vinculação da Subsecretaria de Esportes à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, diferindo da proposta da reforma administrativa que prevê a vinculação do esporte à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Gilvan Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios, AMN, convidando para a 36ª edição do Congresso Mineiro de Municípios, nos dias 14 e 15 de maio, no Estádio do Mineirão. Esta presidência comunica ainda que representará esta comissão no referido evento. Do deputado Elita Arquínio, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, convidando para a reunião conjunta dessa comissão, com as comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Saúde, a ser realizada no dia 20 do 3 de 2019, às 9 horas e 30 minutos, no Auditório José de Alencar, com a finalidade de debater os projetos de lei nº 367-2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e da outras providências, e 368-2019, que incorpora a Escola de Saúde Pública, ESPMG, a estrutura da Secretaria de Estado e de Saúde, SES, nos termos do inciso 1º do parágrafo 4 do art. 14 da Constituição do Estado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados, que já estão aqui postados. Mafalda Barbosa Gomes, gerente da Federação Aquática Mineira, representando Eros Damasceno, presidente da Federação Aquática Mineira. Mauro Roberto Fonseca França, presidente da Federação Mineira de Atletismo. Castelar Modesto Guimarães Neto, vice-presidente eleito da Confederação Brasileira de Futebol, vice-presidente da Federação Mineira de Futebol, primeiro suplente de senador por Minas Gerais e membro do Comitê Players Status da FIFA, representando Adriano Guilherme de Aro Ferreira, presidente da Federação Mineira de Futebol. José Raimundo de Carvalho, presidente da Federação Mineira de Futebol. Tomás Tavares Perdigão Mendes, presidente da Federação Mineira de Vôleibol. Marcolino de Oliveira Pinto Júnior, presidente da Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais. Luiz Carlos Gomes, presidente da Associação Mineira de Clonistas Esportivos. Carlos Henrique Martins Teixeira, vice-presidente do Minas Tênis Clube, representando Ricardo Vieira Santiago, presidente. Geraldo Afonso Pedrosa, CEO do Minas Tênis Clube. E as presenças de Juvenilson Batista Guimarães, presidente da Federação Mineira de Peteca. Caldo Cláudio Augusto Boschi, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado de Minas Gerais. Registrando a presença de Wellington de Souza, vice-presidente da Federação de Motociclismo. Wilson Galassi Barbosa Quintela, gerente da Federação Mineira de Basquetebol. Messi Lin Shang Tsung, presidente da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais. Passo a palavra para o coronel Henrique, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Fábio Avelar. Senhor deputado Mário Henrique Caixa. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Eu, antes de iniciar, gostaria de agradecer, mas inicialmente gostaria de contextualizar a minha presença aqui nesse momento. Sou o coronel Henrique, eu sou coronel do Exército Brasileiro, e nos últimos 30 anos da minha vida, eu aprendi a formar jovens através do esporte. Eu, durante 23 anos, fui professor na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no interior do Rio de Janeiro, e lá eu vivenciei, dia a dia, a importância do esporte para o futuro do nosso país. Parece um discurso político, prezado Caixa, mas é um discurso técnico de um militar que vivenciou isso e sentiu isso na pele durante toda a carreira. Daí porque o esporte certamente é tão caro para mim como para cada um dos senhores e senhoras que estão presentes aqui nessa tarde tão importante para a história do esporte em Minas Gerais. Tomei posse, há pouco mais de um mês, e logo me debrucei sobre a proposta do governo do Estado para verificar onde ficaria o esporte. E, para minha alegria, tive a oportunidade de ser indicado para ser membro efetivo dessa Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, e aí a coisa ficou mais fácil. E com o apoio dos meus pares, empresário-presidente Zé Guilherme, que de pronto aceitou o nosso desafio de trazermos as lideranças do esporte para efetivamente discutir nessa casa e fazer valer o papel primordial dessa casa, que é dar voz ao povo de Minas Gerais. Eu, certamente, tenho nessa casa o preceito básico da democracia. E nada melhor do que exercitarmos isso juntos, porque é assim que todos nós estamos acostumados a trabalhar no esporte. Juntos. Trabalhos em equipe rendem bons frutos. Pois bem, inicialmente, com a extinção da Secretaria de Esporte, a primeira informação é que ela ficaria vinculada à Secretaria de Educação. Depois, fomos surpreendidos ao receber a proposta de reforma administrativa com o esporte alocado junto da Secretaria de Desenvolvimento Social, com áreas que eu não considero afins ao esporte, como habitação, trabalho, direitos humanos. E, na percepção de um gestor que já, em algumas oportunidades, tive a oportunidade de atuar dentro de planejamentos dentro do Exército Brasileiro, eu verifiquei que, certamente, o esporte iria experimentar vários prejuízos. Procurei o Executivo, conversei com o vice-governador e procurei entender e procurar alternativas. Procurar linhas de ação alternativas para o nosso esporte. E observei que a cultura foi tirada de dentro desse processo. A cultura ficou numa secretaria isolada e, logo, logo, professor Bosque, logo, logo, eu vi que o turismo também migrou para dentro da cultura. E aí eu fui imediatamente ao vice-governador e falei, encontrei a solução para o esporte. O esporte, ele tem muito mais afinidade, uma relação indissociável com a cultura e com o turismo. E aí fiz uma emenda à reforma administrativa no sentido da criação da C7, que é a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Turismo. Por acreditar que o esporte, em Minas Gerais, ele é de alta complexidade, nós temos o esporte profissional, nós temos o esporte estudantil, nós temos os esportes urbanos, nós temos os esportes radicais e temos a presença tão importante de clubes como o Minas Tênis Clube. E aqui eu tenho a honra da presença do meu amigo e meu xará, Carlos Henrique, vice-presidente do Minas Tênis Clube, que é um patrimônio de Minas Gerais, que é um patrimônio do Brasil. Então, esses clubes, e aí eu cito Minas, mas todos os outros sintam-se representados. E também, Carlos Henrique, comecei a entender e acompanhar, me reuni, convidamos todos, vários presidentes de federações, e aí o Tomás liderou, Tomás liderou esse processo. Nós nos encontramos aqui com a Federação de Futsal, com a Federação de Motociclismo, com a Federação de Atletismo, com a Federação de Natação, com a Federação de Peteca, com a Federação de Musculação, e vários outros que estão aí que me perdoem se eu não citar nesse momento. E comecei a perceber, prezado deputado Mário Henrique Caixa, a realidade e a dificuldade que eles já enfrentavam com esse momento do esporte no Estado hoje, e pensei, se não fizermos uma intervenção, através do nosso papel, de dar voz a essas entidades, eu acredito que depois vai ficar mais difícil. Então, acredito que esse seja o momento. Gostaria que todos os demais presentes e todos os demais convidados, e devem existir aí outros representantes de federações, que vão entender que não estão aqui presentes inicialmente como listados para falar, justamente porque nós não nos conhecemos anteriormente. Porque eu tenho dito, e ontem eu tive a grata alegria de estar em Brasília, e tive a oportunidade de fazer um pronunciamento lá no Senado Federal, e eu falei lá que o Brasil tem pressa, e que Minas Gerais também tem pressa. O povo mineiro e o povo brasileiro têm pressa por mudanças. Isso foi provado, isso foi demonstrado, através da voz das urnas, nas últimas eleições. O nosso povo quer mudança, nós temos pressa, e eu agradeço muito ao presidente Zé Guilherme, que foi um militar na acepção da palavra, não é, Zé? E nos respondeu prontamente com o nosso pedido, e eu falei, vamos colocar os nossos soldados aqui, vamos colocar aqui os nossos soldados do esporte, para que possamos fazer a defesa dessa pérola, dessa joia, da nossa juventude, e certamente será definitivo o investimento no esporte para o futuro do nosso Brasil. Nessas palavras iniciais, eu pretendo, senhor presidente, não sei se o senhor tem alguma objeção de fazer agora abrir a palavra para os convidados, para que nós possamos ouvir o que cada um tem a dizer nesse momento, e aí acho que cada deputado pode fazer uma explanação antes, e depois nós abrimos para os debates da plateia, para os demais inscritos que queiram debater. E entendam que a minha proposta era justamente essa, de ver essa plateia cheia, de ver todos os nossos convidados aqui presentes, porque eu não tinha dúvida disso, que é um exército pronto para defender o nosso esporte em Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, coronel Henrique. Eu gostaria agora, nesse momento, de abrir para as considerações iniciais dos novos deputados, registrando também a presença do Aldair Alves de Almeida, que, em muitos anos, foi presidente da Federação Mineira de Giozitz, e Alina Vitarelli Adai de Campolina, presidente da Associação Mineira do Paradesporto. As considerações para as suas considerações iniciais, o deputado Fábio Avelar. Então, o deputado Mário Henrique Caixa. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhoras e senhores, colegas deputados, boa tarde a todos os convidados, eu, em especial aqui, o meu amigo Luiz Carlos Gomes, fomos companheiros da Rádio Globo, em 1991, quando eu vim para Belo Horizonte, antes de Itatiaia, na equipe do William Jorge, o nosso Luiz Carlos Gomes estava lá, presidente da MCE, que completa esse ano 80 anos, e vamos ter uma reunião festiva, extraordinária aqui, para homenagear a MCE e a todos os nossos colegas, nosso querido Castelais, presidente da Federação Mineira, vice-presidente da CBF. E eu acho muito importante, coronel Henrique, essa nossa audiência pública, especialmente para ouvir os nossos especialistas do esporte que estão aqui. Eu milito na área, não é novidade para ninguém, mas ouvir o que cada um sente na sua pasta, no seu esporte, na sua complexidade diária, vivida nessa dificuldade enorme que nós estamos atravessando, Minas Gerais e o país como um todo, mas nós entendemos também a dificuldade desse governo que se inicia, mas eu imagino, presidente, que o esporte não pode pagar o pato, nós não podemos diminuir o esporte, diminuir a secretaria de esportes com seus servidores, que mesmo no momento de dificuldade do último governo, estiveram lá guerridos, trabalhando, lutando, para tocar a secretaria, diminuir a secretaria hoje seria um erro. Então, o esporte não vai pagar por esse início de governo confuso, e que nós entendemos, porque o momento é crítico. Mas conte comigo, coronel Henrique, nesta batalha, esperamos que seja aprovada essa mudança no texto original do governo, porque o esporte não pode virar subsecretaria. E me causa também muita preocupação os estádios de Belo Horizonte, onde vai parar a Arena Independência, a Arena do Jacaré, o Mineirinho também, serem destinados a uma subsecretaria de infraestrutura também, me causa estranheza. Então, eu acho que o debate tem que ser aberto, e estamos aqui também para ouvir os colegas, para fazermos os nossos encaminhamentos, mas, de antemão, eu já deixo aqui o meu entendimento de que estarei a favor do esporte sempre que assim for necessário nessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Mário Henrique. E agora, suas considerações, o deputado Fábio Avelar. Senhor presidente, senhores deputados, primeiramente, eu queria parabenizar o coronel Henrique por esse debate, por essa audiência, cumprimentar a todos, senhoras, meus senhores aqui presentes, e dizer, presidente, que eu volto a falar depois de ouvir o nosso convidado. Eu quero deixar a minha fala, eu que sou um amante do esporte, sei da dificuldade que a gente tem passado no esporte, e eu como desportista e como esportista também, a gente sabe da desdemana. Estou aqui há quatro anos nessa comissão de esporte, onde briguei várias vezes em favor e defesa do esporte e não vi as coisas acontecerem. Estou aqui, mais quatro anos pela frente, juntamente agora com novos parlamentares nessa comissão, e eu espero que dessa feita, senhor presidente, conseguimos alguma coisa junto ao governo do estado para beneficiar o nosso esporte. Mas eu já agradecer a presença de todos e voltarei a falar depois de ouvir todos os convidados. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado, deputado Fábio Avelar. Gostaria de dizer a todos que tão logo fui eleito pelos meus pares presidente dessa comissão de esporte, sabia da minha responsabilidade no tocante ao esporte de Minas Gerais. O novo governo se inicia, realmente novo, com a nova proposta, e nos causou surpresa logo no início com essa mudança da secretaria de esporte para uma subsecretaria. Se for só para diminuir despesas, não somos contra. mas o que nos preocupa nesta caminhada é o corte que a secretaria pode sofrer. E, conversando com o deputado Mário Henrique, com o deputado Fábio, nosso coronel Henrique, nós chegamos à conclusão de que esta comissão tem que representar o esporte de Minas Gerais. Nós temos que dar voz a todos esses segmentos aqui, todos os segmentos do esporte de Minas, por isso, essa audiência para ouvi-los, que são vocês que tocam o esporte em Minas Gerais, desde os especializados, desde o futebol, desde a imprensa mineira, todos aqui representados, temos que ficar bem atentos. O deputado Caixa, de leve, ali tocou no assunto, que é uma preocupação também, deputado. O projeto prevê a extinção da superintendência de gestão de estruturas esportivas e não explicita qual órgão ou unidade administrativa assumirá as atribuições dessa superintendência. O artigo 78 do projeto prevê que, para os cargos de carreiras de auxiliar administração dos estádios, assistentes, de administração de estádios e analista de administração dos estádios, serão lotados na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA. Nenhuma das atribuições da CEINFRA, no entanto, faz menção direta à gestão das estruturas esportivas sob responsabilidade, direta ou mediante concessão da administração pública estadual, a saber, Mineirão, Mineirinho, Estádio Independência e Arena do Jacaré. Então, aqui é um ponto que nos preocupa muito. Eles estão tirando todas as administrações, não diz para onde vai, como vai e como serão mantidos. O futebol, o esporte especializado. Então, eu acho que é momento de a gente enfrentar isso, achar caminhos, ouvindo aqui os entendidos do esporte em Minas Gerais, para que tomemos rumo e também apresentamos alternativas para esse governo que se inicia. Então, são essas também as minhas considerações finais, devolvendo a palavra para quem propôs essa audiência, que é o coronel Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos dar início às falas dos oradores inscritos. E eu vou me permitir, e os demais convidados me permitam, alterar a ordem aqui inicial, solicitando um pedido do nosso presidente, vice-presidente do Minas Tênis Clube, que tem um compromisso posteriormente. E eu falei que eu não poderia abrir mão da fala do nosso prezado amigo Carlos Henrique Martins Teixeira, se me permita chamar o grande. Perfeitamente. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente José Guilherme, o deputado Fábio Avelar, o deputado Mário Henrique Caixa e o deputado Coronel Henrique, a quem eu também desde já já parabenizo por essa iniciativa. Pois bem, no Minas Tênis Clube, entre as nossas atribuições, dos nossos pilares, nós temos o esporte, é um pilar que veio desde a fundação, e me permito aqui dizer da história do Minas Tênis Clube. O Minas Tênis Clube nasceu como praça de esporte, onde hoje se localiza o Minas 1, era uma praça de esporte pública, que foi há 83 anos atrás, que foi a data de fundação do Minas Tênis Clube, o clube hoje já com 83 anos, foi doado a uma associação de pessoas que queria desenvolver a prática esportiva. Por isso, no nosso DNA, a despeito de todas as dificuldades que nós enfrentamos para desenvolver o esporte, continuamos firme com essa bandeira e com esse pilar do desenvolvimento esportivo. E quando a gente fala de desenvolvimento esportivo, não é só o esporte de ponta, porque o esporte de ponta, ele serve, o esporte competitivo, na verdade, ele serve assim como um espelho para a formação, para a educação dos jovens. Então, nós temos quatro pilares, nós temos o esporte, a cultura, a educação e o lazer. E por que isso? Hoje, temos também no Minas Tênis Clube, nos cursos de esporte, 19 mil alunos em cursos de esporte. Esse é o maior patrimônio do Minas Tênis Clube. Quando nós fomentamos o esporte competitivo, quando nós fomentamos o esporte competitivo, o esporte de ponta, nós propiciamos esse espelho para que os jovens tenham essa vontade de praticar o esporte, porque hoje o esporte, ele disputa com várias outras coisas. Então, as drogas, quando a gente fala no desenvolvimento do esporte, nós estamos falando em uma atuação preventiva também em outras áreas do esporte. E é bem verdade, adentrando no tema específico aqui da audiência, que a demanda do esporte é muito, ela é grande e é complexa. O esporte tem uma complexidade grande, aqui todos, esse coro qualificado, esses soldados que aqui estão do esporte, como o coronel bem mencionou e assim, acredito que, tenho certeza que todos são, esses soldados que aqui estão do esporte têm, assim, a apitidão do desenvolvimento do esporte. Então, alocando em subsecretaria, a demanda continua e essa demanda ela é complexa, ela é grande, ela precisa ter vazão dessa demanda. E não podemos, assim, nos contentar aqui no Estado de Minas Gerais com algo simples, um desenvolvimento modesto do esporte. Nós temos que pensar em inovações, nós temos que pensar que ir à frente. E falo isso porque essa é a nossa cultura do Minas, e o Estado de Minas Gerais, do Minas Tênis Clube, e o Estado de Minas Gerais tem condição plena de desenvolver o esporte, assim, um esporte de alto rendimento, um esporte que propicie ao cidadão a cidadania plena, a educação. E precisamos também, é claro, precisamos e confiamos, confiamos na liderança dos senhores, confiamos na liderança do Coronel Henrique. e tenho que parabenizá-lo e a sua assessoria pela forma que desde já reconhece o esporte. Reconhecendo o esporte dessa forma, com uma proposta elegante e apropriada como feito aqui, acredito que é um grande passo no desenvolvimento do esporte. Posso dizer também da experiência como vice-presidente do Minas do Minas e como participante da diretoria do Minas já há algum tempo, posso dizer, há 16 anos na diretoria do Minas. O Minas tem 82 mil associados. É uma comunidade, posso dizer, é um mini-estado. E o que acontece dentro dos muros do Minas tênis clube, que nós estamos à disposição para colaborar com o Estado, o Minas está à disposição para colaborar com o Estado, repito isso, tendo a nossa expertise, pode perfeitamente acontecer com o Estado um esporte de qualidade, um esporte com inovação, novas práticas, novas técnicas, não só a questão originária. E me despedindo e agradecendo mais uma vez, coronel, por essa deferência em me conceder a palavra logo no início e peço desculpa a todos porque tenho um compromisso, mas não poderia deixar de estar aqui. Quero, assim, dizer que da parte da comunidade do Minas, da diretoria do Minas, o nosso apoio a essa iniciativa e não só o apoio aqui em razão de palavras nos colocamos à disposição para o debate e para as ações efetivas que se fizerem necessárias, achando que realmente é muito, é bem apropriado essa proposta de alocar mesmo o esporte em áreas que tenham mais afinidade. E quero encerrar assim, parabenizando a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Henrique. só um minuto, coronel. Gostaria de registrar a presença com muita alegria do nosso vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, e, por favor, deputado, queira tecer as suas considerações. Depois? Então, está bom. Então, coronel, só direcionando também, porque tem um compromisso também, o nosso Carcelar Neto, que é vice-presidente da Federação Mineira de Futebol, vice-presidente eleito da Confederação Brasileira de Futebol e membro do Comitê Prayers Status da FIFA, que está representando o presidente Adriano Dearo, que está chefeando a Delegação de Futebol do Brasil que se encontra na Europa. Por favor, Carcelar. Muito obrigado, boa tarde a todos, nobre deputado Zé Guilherme, parabéns, Vossa Excelência, antes de qualquer coisa, pela presidência dessa Comissão de Esportes. Eu que sou uma testemunha da sua história no esporte mineiro, da sua liderança, da sua experiência, tenho certeza que conduzirá muito bem os trabalhos à frente dessa comissão e que os frutos serão certamente significativos para o nosso Estado de Minas Gerais. Nossos amigos, os deputados estaduais Mauro Henrique Caixa, Fábio Avelar, Coronel Henrique, Antônio Carlos Arantes, cumprimento todas as Vossas Excelências, agradecendo a deferência pelo convite por aqui estar hoje participando de tão importante reunião. Eu tive a experiência de presidir a Federação Mineira de Futebol por quatro anos, de 2014 a 2018, e talvez o que mais importante eu tenha absorvido nesses anos todos foi vivenciar a dificuldade que passam as nossas ligas de futebol amador do interior e os nossos clubes de futebol amador da capital. Porque é claro que todos aqui sabem que Cruzeiro, Atlético e América precisam da Federação Mineira de Futebol e do Governo do Estado, mas muito pouco. Alguns até nem precisam. Mas, de fato, o nosso futebol amador depende muito ainda não só do Estado, mas principalmente das prefeituras. E tenho certeza que, por isso, está aqui representando hoje todos os nossos prefeitos mineiros, nosso amigo Zé Maria, prefeito de Morro da Garça, com a sua esposa Fátima Vinícius. Tenho certeza que é uma demonstração clara e inequívoca do interesse dos municípios nesse assunto que está sendo aqui tratado. Quando tive a oportunidade de ter acesso ao texto e à proposta do coronel Henrique, de fato, também me chamou a atenção a Secretaria de Estado de Esportes, que foi dissolvida pelo novo governo, não ter ainda encontrado cá entre nós um local para ser sublocada. E esse desmerecimento pelo nosso esporte, é importante precisar, ele se inicia, inclusive, no governo federal. Saibam, vossas excelências, que, por exemplo, no ano passado, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que agora tem a honra de ocupar a vice-presidência, investiu mais no futebol brasileiro do que o Ministério dos Esportes investiu em todo o esporte brasileiro. Ou seja, o que a CBF aplica no futebol brasileiro, nos nossos clubes, nos nossos campeonatos de base, é um montante maior do que o Ministério do Esporte aplica em todos os esportes brasileiros. Então, esse desinteresse do nosso governo, ele parece ser, de fato, replicado nos estados e nos municípios. E aqui, fico muito feliz, senhor presidente Zé Guilherme, pelo convite por participar dessa reunião, porque tenho certeza que Minas Gerais há de ser, mais uma vez, um estado pioneiro nessa discussão para trazer ao esporte, trazer o esporte justamente para o local onde ele merece. Nós que chefiamos entidades associativas ou clubes ou, enfim, prefeitos que estão aqui dispostos a discutir o assunto, sabemos da importância do esporte, não pela prática em si, e aqui o nosso amigo vice-presidente do Minas teve a oportunidade de discorrer sobre pilares que tangenciam a situação do esporte. Nós todos sabemos e temos pesquisas, por exemplo, na Federação Mineiro de Futebol, que aqueles alunos do interior do estado de Minas Gerais que praticam atividades esportivas possuem rendimentos escolares superiores àqueles que não praticam as atividades esportivas, que os municípios que dedicam ao esporte possuem índices de criminalidade inferiores àqueles municípios que não se dedicam e, evidentemente, que as taxas ligadas à saúde no estado de Minas Gerais também são mais interessantes naqueles locais onde há, de fato, um investimento no esporte. Então, é muito proveitoso esse momento, felicito o coronel Henrique, nosso deputado estadual, por essa propositura, por essa discussão, porque, de fato, me parece que é preciso que seja feita uma análise já nesse primeiro momento para, eventualmente, estancar uma má alocação da nossa Secretaria de Estado que possa culminar numa demanda por recursos ou, enfim, um envio de recursos pelo estado de Minas Gerais ainda menor ou um desinteresse. Nós todos sabemos que, caso a Secretaria de Esportes se aloque junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, e aqui nem se fala em orçamento, se fala em interesse, nós estaremos ali disputando orçamento com assuntos que, de fato, são relevantes para a nossa sociedade e que serão questionados pela sociedade no momento que nós vivemos. Então, de fato, a Secretaria de Esporte alocada em conjunto ao turismo e à cultura, ela terá o protagonismo que merece para essa área tão importante. Então, eu agradeço, senhor presidente Zé Guilherme, pelo convite, por participar aqui, representando o nosso presidente Eliano Aro, que hoje chefia a delegação da Seleção Brasileira na Europa, e me coloco à disposição de todos os senhores para outras oportunidades ou, enfim, tudo aquilo que eu puder colaborar em nome do futebol mineiro. Muito obrigado. Obrigado, Castelar. Gostaria de indicar a presença do Antônio Manuel dos Santos, presidente da Federação Mineira de Automobilismo. Muito obrigado pela presença. Cumprimentando aqui o nosso prefeito Zé Maria, a vereadora Fátima, de Morro da Gás. Muito obrigado pela presença. também atendendo a um pedido, seu presidente, também que tem um compromisso de saúde na família, mas que fez um esforço e eu agradeço muito o prezado professor Cláudio Augusto Bosque, presidente do Conselho Regional de Educação Física e nessa ocasião, prezado professor, representando 45 mil profissionais educadores físicos no Estado de Minas Gerais. tenho certeza que a voz do senhor terá bastante peso nessa opinião. Eu tenho já informações da vasta experiência e do vasto histórico e que eu gostaria que nesses breves momentos o senhor pudesse ter a oportunidade de nos brindar com o conhecimento do senhor sobre a área. a palavra do senhor fique à vontade. Obrigado, deputado. De fato, a minha esposa fez uma cirurgia hoje pela manhã e eu pedi à irmã dela que pudesse ficar com ela durante um período para que pudesse aqui estar presente e quem conhece sabe disso por nenhum aspecto demagógico, mas por um aspecto de respeito à principal atividade social existente no mundo, que é o desporto. e nesse aspecto gostaria de cumprimentar o deputado Zé Guilherme. Eu tive a honra de trabalhar com o Elmer Guilherme, com o saudoso Elmer na Federação Mineira de Futebol, na época que a federação saiu de um andar para um prédio de 12 andares exatamente graças ao trabalho do esporte, a importância do trabalho do esporte. Cumprimentar o deputado Mário Henrique Caixa, já amigo de longa data, comentar o deputado Fábio Avelar e o cumprimento também ao deputado Antônio Carlos Arantes que mostra o respeito que ele tem pelo esporte, até porque ele trabalhou como assessor do deputado federal Carlos Melles no Ministério do Esporte. O vice-presidente da Assembleia está presente a essa sessão da Comissão de Esporte de Lazeira de Juventude. Meu deputado Coronel Henrique, se isso que estão propondo for à frente, a Rádio Itatiaia não vai poder fazer o bordão que faz desde que foi criada em 1952. Nós abrimos para o mundo as portas de Minas Gerais. A Rádio Itatiaia, ao longo desses 66 anos, que é uma das cinco principais rádios no Brasil, a única independente, ou seja, de um grupo de comunicação independente, ela se criou e ela se mantém baseada em dois pilares, o esporte e o jornalismo. E estou começando com essa colocação exatamente pela própria colocação muito apropriada feita pelo deputado Mário Henrique Cacha. Essa mesma tentativa já se fez duas vezes em Minas Gerais. Uma durou três anos com uma beligerância e o termo é pesado, mas o senhor conhece bem o que é uma atividade beligerante. E só não foi pior porque a Dengue era uma autarquia independente e a diretoria de esporte também era uma autarquia independente, mas o secretário e os dois presidentes nem se falavam. Eu participei desse período na então Secretaria do Trabalho, Ação Social e da Esporte. Posteriormente, no início do governo Aécio Neves, criou-se a Secretaria de Desenvolvimento Social e do Esporte. O deputado João Leite, que integra essa casa, uma certa feita comentou que se ele fosse presidir todas as reuniões de conselhos, ele ia gastar 14 dias úteis por mês para presidir as reuniões. Ou seja, 70% do tempo dele em um dos horários ou pela manhã ou pela noite ou pela tarde, aliás, teria de ser para isso. Desenvolvimento social não é política pública, desenvolvimento social é consequência. esporte, até que mude a Constituição da República Federativa do Brasil, é um dos 13 direitos pétreos garantidos pelo artigo 6º. Como educação o é, como saúde o é. Não é por outro motivo que, nos últimos 30 e poucos anos no Brasil, esporte sempre esteve em três situações. Ou independente, como foi há algum tempo durante Minas Gerais, aliás, durante um bom tempo em Minas Gerais, anteriormente com a diretoria de esporte em Minas Gerais, posteriormente com a Secretaria de Esportes. Ou é com a cultura, porque na Constituição também como política pública é educação, cultura e esporte, artigo 205, 214 da Constituição é educação, artigo 215, 216 é cultura, artigo 217 é esporte. Ou, ligada ao turismo. Esse é um modelo que foi implantado por esse Estado, pelo Estado de Minas Gerais e pelo Estado de São Paulo no processo de redemocratização brasileira logo por volta de 1983, 84, com o então governador Tancredo Neves em Minas Gerais e o governador Franco Montoro em São Paulo. Aqui, então, se criou a chamada Secretaria de Esporte, Laseiro e Turismo. E São Paulo criou a Secretaria de Turismo e Esporte. Minas Gerais teve, nos anos 30, e o vice-presidente Carlos Henrique do Minas Tênis Clube falou há pouco, a principal política de esportes do Brasil, que gerou as chamadas praças de esporte em Minas Gerais. Minas Tênis Clube, Divinópolis Tênis Clube, enfim, uma imensidão. Eram em 68, depois foram para 450, hoje estão em torno de 600 nos 853 municípios. Essa política foi tão forte que a Prefeitura de São Paulo implantou igualzinho o mesmo modelo e construiu 130 praças de esporte no município de São Paulo. Não é por outro motivo que o município de São Paulo, o município de Piracicaba, o município de Campinas e alguns outros se destacam e estabelecem recursos financeiros de suporte a essa área. Mas, na minha opinião, o principal empreendimento que Minas Gerais fez foi criar um fundo financeiro do esporte chamado Recursos da Loteria Mineira. Quando a Loteria Mineira foi criada, ela foi criada para duas vertentes, para o esporte e para a assistência à tuberculose. Posteriormente, retirou-se uma parte da assistência à tuberculose para a cultura. É do recurso da Loteria Mineira, recurso do esporte, foi construído o Mineirão. O fato de algumas pessoas dizerem que o Mineirão depois teve parte da sua construção paga pela Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e Banco de Crédito Real de Minas Gerais não é verdadeiro. O que houve aquilo ali foi um acordo feito no governo Magalhães Pinto para poder haver uma divulgação através das chamadas cadeiras cativas. A Loteria Mineira, durante muitos anos, fez com que as federações esportivas de Minas Gerais pudessem se destacar. Há um determinado momento, disseram que a verba da Loteria Mineira ia passar para apoiar projetos que não eram pelo esporte, não eram pelo órgão de esportes. Antes, Secretaria de Esporte Lazeiturismo, posteriormente, Secretaria de Esporte. Depois, partem por uma situação de dizer que os recursos do esporte são gerais. Eu só estou dando isso como exemplo porque, em 1987, 86, quando me retirei da Direção-Geral da Diretoria de Esporte por mudança de governo em 87, do Governo Estadual, a Diretoria de Esporte repassava às prefeituras o correspondente a quase um milhão de dólares a cada bimestre recursos oriundos da Loteria Mineira. A prevalecer o que o atual governo está propondo, ele simplesmente está dizendo que é preferível não ter atividade esportiva como política pública. E aí, ele vai saindo contra a Constituição Federal e a Constituição Mineira. É meio complexo um governante ir contra ou ir de encontro, em confronto com a Constituição Nacional e com a Constituição do Estado. O deputado Mário Henrique Cássio e o deputado Zé Guilherme colocaram a questão da infraestrutura. O governo hoje debita o esporte, não sei qual é o valor exato, mas é algo em torno de 70, 80 milhões de reais por ano para pagar a empresa que administra o Mineirão. Isso não tem nada a ver com esporte. O que ele está fazendo é pagar para uma infraestrutura de um local dele. quem é que vai conferir esse recurso, como é aplicado, se não tem mais a estrutura? A Secretaria de Infraestrutura, que mexe com construção, mexe com manutenção e obras? Minas Gerais sempre se destacou muito fortemente no desporto educacional e hoje possui das melhores estruturas de desporto universitário, chamada de desporto universitário, desporto escolar. É o único Estado pareado a São Paulo que cumpre rigorosamente o que está lá no artigo 13 e 14 da Lei Pelé, da Lei 9.615, que o desporto educacional é praticado de forma sistemática em todas as atividades dos sistemas de ensino. Sem uma secretaria que possa fazer interface com a Secretaria da Educação, o esporte escolar simplesmente acaba. E vai acabar o quê? O jornal publicou alguns dias atrás que dos 853 municípios de Minas Gerais, 820 se inscreveram nos Jogos Escolares de Minas Gerais. Não gastará meia hora para que eles não se inscrevam. E estou falando com um certo conhecimento de causa pela área de educação física, que é a eterna briga da educação física se nas primeiras quatro séries ela é obrigatória ou não. Quando, desde 1851, com a promulgação da chamada LDB Imperial, Lei de Diretriz de Base da Educação, ainda no Império, está dito lá que as aulas de ginástica são obrigatórias. Está dito lá, não cumpre, imagina, se não tiver uma estrutura para essa situação. Os dois únicos estados no Brasil que, ao longo da história republicana do Brasil, deram ao esporte o devido valor que ele possui são o Estado de Minas Gerais e o Estado de São Paulo. Todos os outros 25 estados, inclusive o Distrito Federal, extinguiram as suas secretarias de esportes. E, desculpem a franqueza, a maior parte com medo de que quem estivesse dirigindo essas secretarias se tornasse mais importante do que algum dirigente. o doutor Cacelar colocou um número exato sobre a CBF, sobre a FIFA. O Comitê Olímpico Internacional hoje incentiva o esporte para a juventude. Teve agora, há poucos meses, os Jogos Mundiais da Juventude em Buenos Aires, onde estavam presentes quase 40 chefes de Estado, presidente da República ou monarcas. E nós, aqui em Minas Gerais, estamos querendo acabar com essa atividade. Uma outra pergunta. Minas Gerais tem uma lei interessantíssima sobre incentivo ao esporte. Quem é que vai coordenar isso? E é uma lei que, por força de um erro de gestão, representa mais recurso para o esporte do que a verba de investimento da secretaria. Hoje, hoje não, até o ano passado, a realidade é que o Comitê Deliberativo da Lei de Incentivo ao Esporte em Minas Gerais libera ou autoriza, aprova projetos que a soma deles é maior do que o orçamento livre da secretaria. Se não existir uma secretaria para gerir isso, não precisa de ser nenhum especialista, nenhum entendido em nada. A Secretaria de Estado da Fazenda não permitirá que nenhuma autorização saia. porque, sendo um secretário que conversa objetivamente com outro secretário, ou um subsecretário de área específica, que conversa com um subsecretário de área específica, desculpem o termo, já é um parto, imagina se for o terceiro escalão conversando com o primeiro escalão, nem recebido o será. E, para colocar isso com muita clareza, há uma solução pela emenda modificativa apresentada. Se há uma solução, não é a nenhum problema, não é nenhum desdouro que alguém mude a sua opinião por um motivo muito simples. Não tem a menor ideia do que foi proposto. Porque, se ler para valer o que foi proposto, eu acredito nessa brincadeira em outros estados, que me perdoem e me desculpe a governadoria do Estado de Minas Gerais, do qual eu tenho profundo orgulho de ter nascido aqui, morado aqui, tive a oportunidade de ser secretário de Educação Física e Desportes do MEC no governo do doutor Tancredo, e não fui porque um menino de 32 anos de idade dizia que Belo Horizonte era muito mais importante do que Brasília. Então, é esse o orgulho que eu tenho por Minas Gerais. É brincadeira o que está sendo proposto. Se ninguém achar isso, acabei de dar um dado concreto sobre os Jogos Escolares de Minas Gerais. O Minas Tênis Clube está colocado entre os cinco principais clubes da América do Sul. Há oito anos atrás foi feita uma pesquisa, eu participei nessa pesquisa, o Minas Tênis ficava entre os 30 maiores orçamentos públicos municipais de Minas Gerais, se município fosse. O Minas Tênis Clube sobrevive independente de políticas públicas. Nós temos hoje perto de 800 ou 900 clubes de futebol no Brasil. Não tem 100 treinadores que ganham acima de cinco salários mínimos. Os outros todos estão ou numa atividade semiprofissional ou no chamado atividade amadora. Quem é que vai gerir essas pessoas? Não tem cabimento. O segundo Estado do país, aquele que sempre desfraudou a bandeira do esporte como política pública, aliás, é da responsabilidade de um deputado mineiro a colocação do desporto como esporte no artigo 6º, colocado como lazer, mas no artigo 217 da Constituição Federal, colocado como esporte, ser direito pétreo constitucional. E agora nós estamos retroagindo. Esta casa, por duas vezes, e eu presenciei, ela já retrucou a intenção de se menosprezar o esporte. quando em outros governos sempre quer reduzir despesa. Qual é o valor efetivo da despesa da atividade de fim da área esportiva dentro do orçamento do Estado de Minas Gerais? Tomara que fosse 0,5%. Tomara que fosse 0,5%. Porque nós estaríamos fazendo muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Porque não sendo nem 0,1%. Está sendo feito muita coisa nesse Estado, mas é muito. O grande defeito que nós temos na área de esporte, na minha opinião, é que a gente não escreve e não coloca isso a público. Nós somos muito do fazimento, mas ainda não sabemos colocar essas informações a público, como outras áreas colocam, com muito menos importância, cada uma tem a sua importância. mas desenvolvimento social, com certeza, não é política pública, é consequência de política pública. Este é um modelo que foi feito na Alemanha em 1968, sob a gestão do Willy Brandt, mas lá tinha um motivo, o Tratato de Versalhes não permitia à Alemanha fazer exército e nem concentração de público. A primeira vez que se fez uma concentração de público na Alemanha foi a comemoração do terceiro lugar pela Alemanha na Copa do Mundo. Quem assistiu a Copa do Mundo, o Mário, sabe bem disso, em Hamburgo, todo mundo ficou impressionado, o volume que estava lá, o Clisma, deu a seguinte entrevista, essa é a minha Alemanha, este é o meu país e essa é a minha razão de ser. Ele estava se referindo ao futebol e ele era o treinador da seleção alemã. Aonde que o Brasil teria a projeção que tem se não fosse atividade esportiva? No paradesporto, a implantação da área acadêmica e científica do paradesporto ocorreu no estado de Minas Gerais, através de um convênio com a Universidade Federal de Uberlândia, disputando contra São Paulo e contra Brasília. Hoje, essa área se deslocou para São Paulo, porque São Paulo construiu uma estrutura do Comitê Paralímpico Brasileiro, que, segundo pessoas que conhecem profundamente e que são da área, só tem três no mundo parecidos, todos os três particulares. E o do Brasil é público e é gratuito. Os outros três são cobrados. Quem vem do interior, quem está no interior, sabe o que é fazer essa atividade. O doutor Tancredo, e eu tive a honra de poder atuar no governo dele, dizia que educação é obrigação, saúde é obrigação, estrada é obrigação, esporte é alegria para a população. Se alguém tiver dúvida, está escrito no discurso dele quando ele diz mineiros, feito na sacada do Palácio da Liberdade. É só ler o texto todo, no preâmbulo do texto está isso lá colocado. E é no governo dele que a política pública de esporte é tão ressaltada quanto foi no governo Benedito Aladades. Não há nenhuma coincidência nisso, porque o doutor Tancredo tinha trabalhado no governo Benedito Aladades. Mas um dado concreto para poder sedimentar isso. O governo do Estado de Minas Gerais precisa entender que ele está falando com uma área que, de acordo com uma pesquisa feita em 2005, sob a coordenação do professor doutor Lamartin Pereira da Costa, o único representante da América do Sul acadêmico no Comitê Olímpico Internacional. O desporto representa 2,6% do produto interno bruto brasileiro. Esse número reduziu para 2,4% numa pesquisa encerrada há três anos atrás pela Fundação Getúlio Vargas dentro da mesma metodologia. se nós estamos falando em 2,3% do produto interno brasileiro numa atividade e que é uma atividade prazerosa, é uma atividade que não tem meio ambiente sofrido, é uma atividade que não tem poluição, é uma atividade que não tem antagonismos, é uma atividade tão interessante que um país chamado Portugal tem 12 milhões de habitantes, tem 450 mil exemplares por dia de três jornais sendo vendidos. jornal A Bola, jornal Record e o jornal público na área esportiva. Essa é a área onde nós estamos. O senhor está dando o exemplo do futebol profissional. Só existe o futebol profissional lá em cima se existir o esporte na escola. Se existir uma política pública com um menino de rua ao invés dele ir para ser aviãozinho do tráfego, ele tem um local onde ele possa praticar atividade esportiva, ele possa ser apresentado à sociedade e tem orgulho. Onde é que alguém filho de um milionário, filho de um oficial das Forças Armadas e filho de um gari atuam em paralelo, sem nenhuma distorção de nada. Agora, é preciso também entender que duas áreas são muito importantes na imprensa, a área política e a área de esportes. É esse cabedal todo que precisa de ser verificado e que precisa de ser respeitado, me permitam esse termo um pouco rígido e ríspido, que precisa ser respeitado pelo governo do Estado. E eu só vejo um instrumento, já com alguns anos aí de carreira, graças a Deus, de 44 anos na área, eu só vejo um caminho para isso. Hoje, é que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais possa conseguir, e não sou eu quem sei a maneira, são os parlamentares ocupantes daqui, independente do seu partido, independente da sua ideologia, que essa emenda modificativa seja ampliada até. Além de ser aceita, ela precisa de ser ampliada. Dois dados pequenininhos, aqui falam em duas superintendências para poder fazer contraponto ao projeto existente. Não tem como ser de outra forma, porque, se ela é modificativa, ela não pode ser ampliativa em caráter pleno. Onde ficará o controle das instalações esportivas? Porque não são quatro, não. Quatro são as instalações esportivas de futebol. O Estado de Minas Gerais possui imóveis em pelo menos 600 municípios de Minas Gerais, que são as chamadas praças de esportes. Para ir perto, aqui, a 80 quilômetros, 70 quilômetros daqui, a praça de esporte em Pará de Minas está situada na região mais valorizada. A praça de esportes em Montes Claros é desejo de todo mundo, porque é uma área de 24 mil metros quadrados no centro da cidade, na parte rica da cidade. Ah, mas está solto? Está. Se está solto havendo uma secretaria, imagina a hora que não houver secretaria. Logo, logo, vai ter uma lei municipal municipalizando o que pertence ao Estado. O Estado não sabe o que tem, ninguém vai ser contra, vai ser municipalizado. Aliás, nós já tivemos quatro exemplos nos últimos das seis apresentadas, nós tivemos quatro exemplos que é um absurdo municipalizá-lo, propriedade estadual, mas não há um controle sobre isso. tendo uma secretaria. Se não tiver, o que é que nós todos que estamos aqui presentes, ao longo desse período todo, estamos fazendo? E, ao finalizar, gostaria de deixar literalmente à disposição da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O Conselho Regional do Queção Física, no que diz respeito à comunicação aos seus 45 mil associados, e mais do que isso, por ser membro, coordenador, presidente do Colégio dos Presidentes dos Conselhos Regionais, no Brasil. Colocar também à disposição os outros 420 mil profissionais registrados, já que hoje, no Brasil, são em torno de 465 mil. Óbvio que o assunto é de Minas Gerais, mas a repercussão poderá ser dos outros. E o convite que foi encaminhado a nós, tanto assinado pelo deputado Coronel Henrique, assim como que foi assinado pelo deputado Tadeu Leite, foi divulgado na íntegra a esses 45 mil profissionais para que eles saibam o que possa ser feito. Então, se a comissão precisar de colocar a público algum instrumento que, por algum motivo, e até por relação de, por relacionamento de poderes distintos, do poder executivo com o poder legislativo, o Conselho Regional de Educação Física se coloca à disposição da comissão para que possa fazer essa informação ao público em geral, porque esse absurdo que está sendo proposto, tomara que a mineirice ou a mineridade faça com que ele não campeie. Desculpa ter alongado, alongado, mas o assunto demanda uma situação um pouco mais complexa. E, em seguida, pedir licença para retirar, porque quem está operada é a minha esposa e que é médica, então tem de ter um respeito maior ainda. Obrigado, professor Claudio, foi um prazer revê-lo, muito obrigado por suas considerações e passo agora as considerações do nosso vice-presidente da Casa, deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme, cumprimentar o coronel Henrique, cumprimentar o deputado Caixa, deputado Henrique, esta, coronel Henrique, estamos juntos nesta emenda, porque realmente o esporte tem que estar em primeiro lugar, não tem que estar, tem que ser apêndice de nada, não. Queria cumprimentar também todas as lideranças do esporte aqui presente, a pessoa do amigo Cláudio Bosque, amigo já de 19 anos, não é, Cláudio? Lá de 2000, quando o deputado Mendes assumiu o Ministério do Esporte, 95% das matérias jornalísticas eram negativas, estava uma confusão com aquele ministro anterior. E ele assumiu o Ministério e fez uma verdadeira revolução. mas quem que levou para o Ministério do Esporte? Ele levou o Ars Grael, ele levou o Romero da natação, levou a Paula do Vogue, levou quem participava do dia a dia do esporte, quem amava o esporte e quem entendia a importância do esporte. E aí, deu no que deu, mais de 500 obras em Minas, vários programas no Brasil e virou referência a ponto de extrapolar as fronteiras do Brasil. Quando o senhor fala do orçamento menos de 1%, sabe quando que é o orçamento? 0,3. 0,3. É 29 milhões. Isso do ano passado, agora esse ano está na mesma coisa. No ano passado, tinha um orçamento de 56 que operacionalizou 29 milhões. Ou seja, uma estradinha aí qualquer foi mais do que para o esporte. o ano todo. E gostar do esporte como eu gosto são poucas pessoas, então eu falo de coração. Poucas não, muita gente gosta, mas, infelizmente, a maioria dos políticos talvez não perceba isso. O Zé Guilherme está aqui no dia a dia, sabe o que ele está falando, porque é ligado à área. Por exemplo, para você fazer uma gestão num município ou num estado ou num país, você tem que criar ambiente político favorável. E uma das formas de criar um ambiente político favorável é o esporte. Porque o esporte une pessoas. Ele une PT com PSL, que é difícil. Ele une branco com negro, pobre com rico. Vale ao talento ali no campo. E é o talento que vale. É o médico mais letrado, mais culto. Uma vez o analfabeto é aplaudido e o médico é vaiado. Esse é o esporte. É o mistério do esporte. só quem viu o filme da África do Sul, quando o Nelson Mandela conseguiu criar um ambiente político na África do Sul, foi através do quê? Foi da força? Foi da pressão? Foi da briga? Não, foi através do esporte. Foi através do rugby. E conseguiu fazer com que o pessoal se amansasse, se unisse e promovesse ali uma... E conseguiu, inclusive, fazer com que a natação da África do Sul passasse a ser uma das cinco principais no mundo. Isso. Então, isso é o esporte. Então, o esporte, o menino estava aqui, o da Federação, o Castelarzinho, ainda falando de drogas. Gente, o maior câncer, hoje tem um câncer, da doença do câncer, que assusta todo mundo e cada dia mais acelerada. mas muito pior do que o câncer, a doença do câncer, é o outro câncer, que é a droga. E que agora, agora não, vai ter um bom tempo, mas cada dia diminui mais, vai diminuir a idade, a faixa etária. Está chegando a criança de oito, dez anos. Gente, onde tem o esporte, essa criança tem muita chance de não ir para a droga. O esporte traz alegria, autoestima. E gente com autoestima elevada, e o esporte é uma grande ferramenta para elevar a autoestima das pessoas. Então, o nosso governador Zema, que nós apoiamos, queremos ajudá-lo a salvar esse Estado, e ali os secretários só falam corte, 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 realmente assusta a situação do Estado, mas tem corte que reverte ao contrário. E, para mim, essa unificação, no meu entendimento, realmente, ela passa a ficar em terceiro plano e o esporte tem que estar em primeiro plano. Primeiro, porque é o do custo, o esporte é muito barato. Agora, a aplicação é melhor também, porque gastou esses 29 milhões e, de uma forma burra, e isso, em vez de um bom tempo, e nós denunciando, ao invés de repassar o dinheiro para os municípios, e para os clubes e cobrar a prestação de conta, não. O próprio Estado quer comprar. Compra as bolas que joga dois jogos de futebol e fica oval, quando não fura. Compra os jogos de camisa que não valem nada, enquanto no interior dá para comprar o dobro ou o triplo. Eu pus as emendas, minha grande parte no esporte, esse ano, a maior burocracia dificulta tudo. Então, a verdade é que nós temos que trabalhar para que, às vezes, pode até ter sido uma ação que provocou, uma ação negativa que provoca uma reação e essa reação nós possamos ser exitosa, coronel Henrique, Zé Guilherme, Caixa, e mostrar para o Estado que não vamos colocar o esporte na rabeira, não, vamos colocar ele na primeira, vamos colocar na frente, porque é a forma de valorizar a nossa criança, a nossa juventude de forma barata e, ao mesmo tempo, criar um ambiente político bom em Minas Gerais e fazer uma nova em Minas Gerais. Inclusive, para encerrar, esse ano, a campanha da fraternidade, da nossa igreja católica, fala de políticas públicas, valorizar políticas públicas. Para mim, não tem política pública maior do que você colocar uma criançada em um campo de futebol, alegre, feliz, recebendo ali aquela medalhinha, que eu fico feliz, uma medalhinha de um real, 10 real, fica uma felicidade doida, leva o pai para o campo de futebol junto, para o polo esportivo junto, a família unida, isso, para mim, é política pública, é tirar essa criançada de frente dessa televisão, que muitas vezes só traz coisa ruim, de frente de videogame, e levar a ex para suar, para cansar, porque à noite ele dorme e no outro dia vai para a escola. Isso é o mistério do esporte que nós queremos valorizar e estar junto, o coronel Henrique. Inclusive, quando ele chegou aqui, como todos os deputados chegaram, agora que eu já sou o vetor, eu já estou no quinto mandato, e eu fui lá para ver a ficha de cada um, e gostei da ficha dele. O Zé Guilherme já conhecia, porque é ligado ao esporte, eu sou apaixonado pelo esporte, só esse é companheiro. Aí fui conversar com o coronel Henrique, e ele falou da paixão dele pelo esporte também, não é, coronel? E eu fiquei muito feliz. Então, coronel, vamos juntos aí, vamos melhorar o nosso esporte. Eu tenho que correr, porque eu já tenho uma audiência agora, mas se terminar, eu ia que atrasar, eu ainda volto para cá. Um abraço a todos e conte comigo, estamos juntos, o Zé Guilherme, o coronel Henrique, estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vice-presidente, prezado deputado Antônio Carlos Arantes. Dando continuidade, eu gostaria de registrar a presença de Adair Alves de Almeida, vice-presidente da Federação de Jiu-Jitsu, da senhora Maria Aparecida, Oliveira Martins, coordenadora estadual do projeto Avança Judô, em Minas Gerais. Passo agora a palavra para o senhor Thomas Tavares Perdigão Mendes, presidente da Federação Mineira de Voleibol e também lidera as demais federações. Agradeço muito, Thomas, a sua pronta resposta ao nosso primeiro contato há cerca de um mês atrás e reuniu no nosso gabinete um enorme número de federações, outras faltaram, mas eu acredito que aquele dia nós demos o primeiro passo e agora eu solicito uma breve explanação sua para que nós possamos dar espaço também a todos os demais. Muito obrigado pela presença e conte com o meu apoio aqui na Assembleia. Obrigado, obrigado, deputado. Thomas, só um minuto. Eu gostaria de registrar a presença do Marcílio Cassini da Silva, presidente da Federação Mineira de Basquetebol. Obrigado. Thomas, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar o presidente dessa comissão, o deputado Zé Guilherme, ao nobre deputado também, coronel Henrique, a quem também cumprimento, parabenizo por essa iniciativa. A gente que está há um bom tempo aí no esporte, fica muito feliz de momentos como esse. A gente poder ver aqui colegas de federações, um clube como o Minas Tênis Clube, que já foi citado aqui de sua história, de sua tradição, estar aqui também representado. É um clube que a gente tem um carinho, a gente tem todo um orgulho de ter um clube como o Minas, filiado à nossa Federação Mineira de Vôlei. O Minas dispensa comentários na história do vôlei, agora com o vôlei feminino, atual campeão sul-americano, atual vice-campeão mundial. Então, também é muito importante a gente estar aqui nesse momento com todos esses colegas, com toda essa força, acho que o coronel Henrique colocou, esses soldados do esporte. Isso acho que é muito importante e juntos a gente tentar buscar a melhor solução aqui para o nosso tema. Eu acho que muitas coisas que já foram faladas aqui são muito pertinentes, são bastante importantes, mas eu queria tratar de alguns assuntos um pouco mais práticos aqui, até pela vivência e pelo que a gente vem encarando aí nos últimos anos nessa gestão da Federação. Então, foi falado aqui do caso do Mineirinho. Aqui são dados já oficiais, a gente já tem um campeonato pré-olímpico de Tóquio, 2020, que já a sede é Belo Horizonte, a gente precisa de um ginásio que tenha um público de no mínimo 10 mil pessoas e um único ginásio em Belo Horizonte que consegue abraçar um evento como esse, como eu falei, é um evento que vale vaga para a Olimpíada de 2020, o Brasil no naipe feminino tem uma dificuldade, o Brasil não teve bons resultados, então, essa pauta do Mineirinho é bastante importante, hoje tivemos reuniões com o Minas Tênis Clube para já planejar uma possibilidade de estar em uma final de Superliga que no próximo mês de abril e maio a gente pode podem ocorrer por volta de três a quatro jogos no Mineirinho, a gente está falando da Superliga masculina e feminina, então, é um tema bastante importante, é um tema que nos preocupa, a gente precisa que o Mineirinho fique vinculado ao esporte, acho que ele tem tudo a ver com esporte, ele foi construído para que se faça esporte dentro do Mineirinho, então, essa pauta é uma pauta bastante importante. E aí, dando sequência em relação a essas estruturas públicas, uma outra questão que também é bastante preocupante para nós, as federações, nós estamos em um prédio localizado na Olegário Maciel, número 311, é um prédio onde abrigam 16 federações esportivas e esse prédio também é uma das pautas que podem ficar fora da Secretaria de Esportes, porque, do mesmo jeito do Mineirinho, o prédio pode ser repassado a uma Secretaria de Obras. Então, isso também nos preocupa muito, porque é um prédio que, guardada as proporções, as manutenções, coisas que são necessárias, mas é um prédio que nos atende muito bem, a gente consegue estar ali com 16 federações e pautar vários assuntos e ter ali uma união entre a gente, então, essa estrutura do prédio também é bastante importante e também nos preocupa a forma de como isso pode ser desenhado, esse prédio não estar amanhã vinculado à Secretaria de Esporte também, isso é bastante deficitário para nós. E, como foi falado aqui, a Lei do Incentivo hoje nos proporciona vários momentos de, como a gente teve agora, campeonato sul-americano, como eu citei, campeonatos de base que a gente consegue reunir, esse próprio torneio do classificatório olímpico, ele vai ser apresentado através da Lei do Incentivo ao Esporte, Então, isso também é uma pauta que a gente tem que ter um carinho e tem que ter um cuidado muito grande na hora de falar do rumo do nosso esporte no Estádio de Minas Gerais. A gente, há quatro anos, já apresenta projeto, temos conseguido sucesso na captação de recursos junto a empresas incentivadoras, então, isso também é muito importante que a gente tenha a manutenção da Lei do Incentivo e acho que isso a gente vai conseguir através dessa emenda do Coronel, se a gente tiver pessoas especializadas, se a gente se unir ao turismo, que é também, junto à Lei do Incentivo, importante, como eu citei aqui, a gente, quando faz um campeonato sul-americano, como fizemos nos últimos três anos, tanto masculino quanto feminino, recebemos países da América do Sul, turistas, as pessoas que vêm para acompanhar o campeonato, então, a gente vê muita sinergia. E a própria Lei do Incentivo, que tem muita sinergia com a Lei da Cultura, então, isso também é importante, acho que a cultura vinculada ao esporte, as próprias leis do incentivo também vão poder caminhar de mão dada para que a gente possa dar sequência. Então, Coronel, contem com o nosso apoio, é muito importante, sim, essa participação de todos aqui hoje, essa emenda é uma emenda muito valorosa para o nosso tema e nós vamos estar à disposição para, como soldados, brigarmos juntos para conseguirmos essa vitória e conseguirmos deixar o nosso esporte com o turismo e com a cultura. Muito obrigado. Obrigado. Coronel, pelo que eu estou vendo aqui, o diagnóstico já, pelas falas das pessoas, cada um no seu setor, eu acho que é de suma importância que a gente tem um apanhado, uma visão global do que está para acontecer com o esporte em Minas Gerais. A situação está caminhando para um estado muito grave, desde equipamentos, como você disse, das federações, não legaram o marcial, desde o mineirinho, que lendo aqui vai ficar, ninguém toma conta dele, como é que vou fazer, como é que vamos gerir isso aí. então uma coisa nós temos é muito mais ampla do que simplesmente essa proposição de levar o esporte para o turismo e a cultura. Eu acho, como o professor Claudio Bosch disse, nós temos que implementá-lo ainda, nós temos que dar um upgrade aí, porque a situação é séria. Sabemos da situação do estado de Minas Gerais, eu disse desde o início, não somos contra fazer economia, não é absolutamente isso, diminuir cargos, somos totalmente a favor, mas o que nós não podemos abrir mão é da qualidade do esporte no estado, um estado com 853 municípios e, como disse o deputado Carlos Arantes, o investimento é muito baixo para o retorno que ele traz para a sociedade. Então temos que estar muito atentos a isso que está acontecendo. E já nesse primeiro diagnóstico, eu acho que temos que realmente unir as forças de vocês que estão desse lado aí, que fazem o esporte no estado, com a gente do lado de cá, que chamam os deputados e estamos no legislativo. É preciso que tenhamos uma visão muito tranquila do que a gente vai encarar pela frente. muito obrigado, senhor presidente. Observação bastante pertinente do Thomas, as observações do deputado Zé Guilherme, e tenho certeza, eu estou guardando aqui, senhor presidente, uma proposta para o final dessa reunião, fruto desse diagnóstico prévio que o senhor já identificou e que todos nós aqui já identificamos. eu, antes de passar a palavra para o próximo debatedor, eu já tinha e já tenho através das conversas que eu tive com o Thomas e com todos os outros presidentes de federação, e também sobre o estudo que eu fiz em cima da reforma administrativa, eu utilizei nessa abordagem, senhor presidente, uma técnica de combate. Eu falei, vamos tomar primeiro um morro para depois nós avançarmos para o outro. Mas eu acho que eu acho que o Thomas gostou de ser escalado nessa nossa tropa de soldados e eu essa e como eu disse no início, esse trabalho em equipe com força e com garra típica de nós, esportistas, certamente nós vamos apresentar algo ainda maior do que eu proposto nesse início. Passo a palavra agora para o senhor Marcolino de Oliveira Pinto Júnior, presidente da Federação dos Clubes do Estádio de Minas Gerais, a quem eu agradeço também, tive a oportunidade de conhecê-lo na tarde de hoje e tenho certeza que a presença do senhor engrandece muito à nossa equipe. Muito obrigado pela presença. Tenho a palavra. Obrigado. Excelentíssimo presidente dessa comissão, deputado Zé Guilherme, coronel Zé Henrique, muito obrigado pelo convite. Em nome da Federação dos Clubes, ficamos muito satisfeitos por ter sido convidado para participar desse momento importante sobre esporte. Os meus colegas de federação, de clubes, que aqui estão os convidados, a todos aí, uma boa tarde. Eu iniciei a minha fala, presidente, lamentando sobre a extinção da Secretaria de Esportes. E aqui eu lembro a fala do deputado Caixa sendo contrário à extinção da Secretaria de Esportes. Todos nós sabemos o que é o esporte, o esporte é a inclusão social, o esporte é a saúde, aliás, me veio na memória agora o deputado Coronel Henrique, que o esporte é como se fosse uma copa de uma árvore. Você tem uma copa de uma árvore com vários galhos ali e o esporte está ali. O esporte está na saúde, está no social, está no transporte, está no turismo, está em todos esses galhos dessa árvore. mas o esporte é muito importante, o esporte dentro do Estado, como o Tomás bem abordou, o professor Cláudio, sobre tantas coisas, tantas necessidades de ter o esporte e de mantê-los, sobre várias coisas, sobre vários aspectos, sobre as leis de incentivo que hoje que vem sustentando as federações, os clubes sociais aos quais eu represento. E aí eu faço lembrar, presidente, o artigo 217 da Constituição é dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um. Não temos dúvida da importância do esporte. E aí, não prolongando muito a fala, eu digo o seguinte, da importância do esporte, da importância de se manter ou de se voltar o esporte, já que foi extinto, mas, na impossibilidade, nós estamos vendo que a melhor forma de adequá-lo, a qual secretaria, e realmente não temos dúvida, quando recebi, procurei a emenda do coronel Henrique, de que realmente o melhor lugar, caso não possa manter a secretaria, é junto a cultura e o turismo. E eu acho muito importante, me permite ler só o finalzinho do texto aqui, da emenda que o coronel Henrique fez, dizendo o seguinte, o esporte possui um sistema organizacional bastante peculiar, que integra os esportes educacionais, de rendimento e de participação, envolvendo atletas, clubes, federações, confederações e comitês olímpicos e paralímpicos, e sua integração aos segmentos de cultura e turismo, representa o modelo institucional mais avançado existe hoje no mundo para a gestão das políticas públicas voltadas ao fomento do esporte, da cultura e do turismo e prática usual em diversos países, estados e grandes cidades brasileiras. Portanto, senhor presidente, estamos aqui para apoiar a emenda do coronel Henrique. Coronel, foi um prazer conhecer, prazer conhecer também ao presidente desse contato face a face, não tive oportunidade de conhecê-lo ainda, apesar de ver sempre aí nas mídias, mas dizer que a Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais está à disposição dessa casa e contem conosco para algum projeto, alguma coisa que a gente possa vir acrescentar. E, aproveitando ainda a fala do nosso colega Tomás, fica aqui o convite, Tomás, a comissão de esporte, o nosso colega Wellington, conhecido como Formigão, nosso amigo, todos presentes, o Zé Ramundo, o Marcílio, o Cassino, fazer uma visita ao nosso prédio. Se os senhores conseguirem entrar no prédio, porque vai ter que pedir licença para várias pessoas deitadas no chão, com cachorro, não sei o quê, a gente pede licença e vai entrando. É um prédio realmente muito antigo e só mesmo visitando para conhecer. Fica aí o convite para tomar um café conosco lá. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Marcolino. Certamente pode nos aguardar não para um café, mas para uma água. Eu não tomo café, mas pode. Mas você falou bem, porque nós não temos café também. são pobres. Água a gente consegue. Então, para mim, nem precisa, fica à vontade. Eu passo agora a palavra e tenho certeza que, quando escolhemos o nome do senhor, sou Luiz Carlos Gomes, foi justamente entendendo a importância da associação dos cronistas esportivos e a própria presença do nosso colega aqui de comissão, o deputado Mário Henrique Caixa, de entender a importância que a mídia tem para nos ajudar a divulgar e sempre ao lado do esporte, nós que crescemos conhecendo o esporte na prática e através da imprensa. Acredito que a participação e a palavra do senhor como representante da Associação Mineira dos Cronistas Esportivos é muito importante. Muito obrigado pela presença. Luiz, primeiro é um prazer encontrar aqui, já parabenizá-lo pelos 80 anos da associação que completa esse ano, essa trajetória espetacular de todos os estádios, a associação representante de Minas Gerais inteiro e você tem uma caminhada de longos anos, mais do que ninguém sabe com propriedade o que representa o esporte em Minas Gerais, e o que a associação faz para difundi-lo. É um prazer revê-lo, seja muito bem-vindo. Presidente, posso chamar o presidente Lito? Isso, com certeza. alegria. Coronel, prazerão, viu? Aos demais dirigentes, convidados, nossa, boa tarde. Pois é, a MCE, Associação Mineira de Cronistas Esportivos, está completando 80 anos e tem uma história naturalmente muito bonita e o Mineirão, o Independência e o Mineirão, está lá registrado na história, nasceu dentro dessa associação. Os nossos companheiros do passado, muitos já não estão mais entre nós, é que movimentaram na época, isso nos anos 40, depois nos anos 60, as autoridades, o governo de Minas Gerais, para a construção, primeiro do Independência, o estádio Raimundo Sampaio, Independência, para sediar a primeira Copa do Mundo que veio para o Brasil em 1950, eu não estava presente, e depois o Mineirão, foi um trabalho muito grande, está registrado, tem um livro escrito pelo nosso queridíssimo guru lá, o doutor Afonso Celso Razo, que é o nosso mentor principal na associação, foi presidente da associação há muitos anos, e que fizeram um trabalho espetacular para a construção do Mineirão. Bom, nós não temos uma expertise da gestão do esporte, nem público, nem privado, o nosso trabalho como jornalista esportivo é realmente buscar notícia, cobrir o esporte, difundir o esporte. Particularmente, eu tenho muito contato com o futebol amador, até por gosto, e também com o esporte especializado. É lógico que a imprensa esportiva cobre mais o futebol, o futebol profissional. Hoje, nós temos associados no estádio de Minas Gerais inteiro, fruto até de uma luta muito grande que se transformou em uma lei, é uma lei federal, que só as associações de cronismo esportivo podem credenciar o profissional para ter acesso às praças esportivas, e fazer o seu trabalho. Fazer a transmissão, fazer as entrevistas, as coberturas. Então, nós temos associados hoje no estádio de Minas Gerais inteira, reúne todos os profissionais da imprensa esportiva, e nós cobrimos, além do futebol, muitos cobrem outros esportes também. E eu fico muito assustado, e o presidente, e o coronel, porque eu viajo bastante para Minas Gerais em função disso também, e não só em Belo Horizonte, só dar um exemplo. O ano passado, eu fui fazer uma transmissão, uma cobertura, num evento, no Mineirinho. E eu fiquei assustado, tinha muitos anos que eu não entrava no Mineirinho. Olha, é assustador, é assustador. Nem energia elétrica, nem as tomadas funcionavam. Nós tivemos que puxar um fio de lá até naquela feira que tem lá, eles emprestaram para a gente, numa barraca, lá uma tomada para a gente emendar um fio, para a gente transmitir um evento lá dentro. A cabine, o espaço da imprensa, tudo muito sujo, a gente também não teve condição de ficar lá. Temos problemas sérios nos estádios, no Independência e no Mineirão. Se tem uma ideia, a imprensa não tem estacionamento, nem no um, nem no outro. Nós temos, graças à boa vontade dos clubes e da nossa querida Federação Mineira de Futebol, que é uma grande parceira, e que nos ajuda muito em tudo. Então, o América, o América, que é o dono lá do Independência, cedeu uma área pequenininha para a gente poder estacionar alguns veículos. A maioria dos cronis esportivos que vão para lá trabalhar tem que colocar o carro na rua. Não tem lugar para colocar. Você termina uma jornada esportiva uma hora da manhã, porque o jogo acaba um pouco mais cedo, mas a gente fica lá no blá-blá-blá até mais tarde e corre um risco tremendo, que você chega muito cedo e sai muito tarde para uma rua deserta para buscar seu carro para você ir embora para casa. No Mineirão, a mesma situação. Há um problema muito sério com a empresa lá, a Minas Arena, que ela alega que não tem estacionamento. Ela quer cobrar da gente 30 reais para você guardar seu carro lá durante o perigo que você vai trabalhar. Aí conseguimos umas vagas, depois de muito esforço, muita luta, numa área que se chama estacionamento de serviço. Eu estou contando isso aqui só para ver como é que a coisa está funcionando. Então, nós temos algumas poucas vagas, a maioria também deixa carro na rua, deixa carro, quem tem dinheiro paga o estacionamento e vai para fora. No interior, a mesma coisa, você chega em praças esportivas que pertencem ao Estado, abandonadas. Eu já cobri eventos que são os próprios dirigentes lá, os professores de educação física, o pessoal abnegado, tiram do bolso para fazer um torneio, ficam pedindo colaboração para comprar tal medalha, comprar um troféu, porque o Estado não dá absolutamente nada, mesmo existindo aí a secretaria. Eu não sei quanto que é o orçamento, não sei nada disso, como é que é a verba. Enfim, a gente vê que de um certo tempo para cá, de um bom tempo para cá, o esporte Minas Gerais está muito deteriorado. E estamos apoiando, estamos apoiando a sua emenda, deputado, e colocando a associação à disposição para divulgar, que é o papel que a gente sabe fazer. O que precisar, nós lidamos com os formadores de opinião na área de esportes, um pessoal que trabalha nas emissoras todas de Minas, jornais, televisão, hoje as redes sociais, e a gente pode encaminhar todo o material para esse pessoal colocar. hoje eu estava conversando com uma pessoa, falando que, às vezes, você manda a notícia para a rádio, ou para o jornal, ou para a televisão, mas manda um e-mail, ou manda um sedex, isso chega lá na emissora, e é um volume muito grande de correspondência. Às vezes, quem recebe isso não dá a devida importância, pega isso e coloca para o canto lá. Nós falamos diretamente com o profissional. Nós temos um canal direto com o profissional. Chega na associação, é entregue diretamente para o profissional. E colocamos tudo isso, toda essa estrutura, graciosamente, à disposição. Para a gente difundir, nós temos que divulgar isso cada vez mais, para ver se acende uma luz lá no nosso governador. E parabéns pela iniciativa. Ok, muito obrigado. Durante a sua fala, apresado Luiz Carlos, informar à plateia que estamos ao vivo pela TV Assembleia, para todo o Estado de Minas Gerais. E passo a palavra para o próximo debatedor, debatedora, a senhora Lina Vitarelli Campolina, presidente da Associação Mineira de Paradesporto, a quem eu, de antemão, agradeço a presença. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite do deputado. agradecer por estar aqui representando um segmento tão importante que é o segmento do esporte para pessoas com deficiência. Atualmente, eu sou presidente, fundadora também. Atualmente, eu sou presidente, fundadora da Associação Mineira do Paradesporto. Trabalhamos hoje com cerca de 60, 70 atletas de diversas deficiências. nós temos hoje, dentro da Secretaria de Estado de Esportes, uma coordenadoria do Paradesporto. E essa coordenadoria vem auxiliando no crescimento das instituições paralímpicas. Nós tivemos a volta dos Jogos do Interior de Minas Gerais com as modalidades paralímpicas. inclusive, do ano passado, o nosso atletismo paralímpico teve os resultados ranqueados para o Bolsa Atleta. E, falando em Bolsa Atleta, nós temos o Bolsa Atleta aqui em Minas Gerais específico para as pessoas com deficiência que praticam atividade física. Nosso clube, hoje, conta com seis bolsistas atletas das modalidades vôlei sentado e tênis de mesa paralímpico. Ações fundamentais para o crescimento do esporte para pessoas com deficiência. Muito se falou da lei de incentivo. Hoje, o nosso vôlei sentado tem cerca de 20 atletas beneficiados por um projeto da lei de incentivo. Então, o nosso crescimento da instituição está muito atrelado à Secretaria de Estado de Esportes. Então, nós viemos aqui, estamos apoiando para nós, para o segmento do esporte para pessoas com deficiência de extrema importância que a gente siga tendo uma secretaria ligada à cultura, ligada ao turismo, mas que seja uma secretaria. Uma fala um pouco breve, mas espero que possa ter contribuído. Muito obrigado. E quero dizer para você, Lina, que nesta casa eu faço parte da comissão em defesa das pessoas com deficiência. Até antes de vir para cá, estávamos fazendo parte e quero contar que vocês saibam, como disse na outra comissão, que podem contar com essa presidência para fazer esse link entre as pessoas com deficiência e a inclusão do esporte, que é de suma importância. Então, pode contar com essa presidência, sou defensor também da causa, defensor das causas raras, tenho uma neta com uma doença raríssima, então, eu falo por todos os lugares que ando, isso não é uma bandeira política, é uma bandeira de vida da minha família. Pode ter certeza que terá um aparo muito grande nesta comissão também. Obrigada. Muito obrigado, Lina, pela presença, certamente o esporte paraolímpico, ele vem crescendo e não será diferente aqui em Minas Gerais, estaremos atentos nessa modalidade tão importante, para que não exista discriminação de nenhuma forma e o esporte seja um instrumento a mais de integração da nossa sociedade. Gostaria de registrar aqui a presença do senhor José Bernardo da Costa, diretor de natação master da Federação Aquática Mineira, da senhora Valesca Oliveira, da Federação de Montanhismo e Escalada de Minas Gerais. Fico muito feliz com a sua presença e com a Federação do Montanhismo, Valesca, porque, como um coronel do Exército de Minas Gerais, as nossas tropas de montanha e o nosso lema é para a frente e para o alto, que tão bem inspira os praticantes do montanhismo. Muito obrigado pela presença. Passo a palavra para o senhor Mauro Roberto Fonseca França, presidente da Federação Mineira de Atletismo, a que eu tenho prazer de rever, agradeço a presença e o senhor tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, coronel Henrique. E primeiro parabenizá-lo por essa iniciativa que eu espero que possa realmente trazer frutos, concretizar benefícios para o esporte mineiro, para que o esporte não fique no abandono. Esporte é educação, esporte é cultura, esporte é turismo. A posição da Federação realmente que seja implantada, o esporte seja para esse lado, que assim tem uma coisa que pode atender muito mais. Mas essa minha fala vai ser bem diferente dos outros oradores e pessoal que é expositores para parabenizar a todos que já fizeram. E eu vou mais para o lado prático. Eu estou há 50 anos, faz esse ano, com atletismo. Então, foi de brincadeira de colégio, eu fiz, gostei, estou aí até hoje. Então, eu posso dizer que, até porque eu falei em Divinópolis, que, na minha ver, corre poeira da pista de atletismo, hoje corre um pouquinho de pista sintética. Mafalda, não deixe mentir sozinho, está aqui do meu lado, há bons tempos. Eu gostaria, veementemente, que se eu repassasse para os colegas que estavam presentes, não estão mais, que vocês fazem parte da comissão, como que eu posso expor se vocês não estão aqui? Não é assim, encaminhar, assim. O atletismo, se conseguir passar dessa proposta, vai ser ótimo. Se não passar, nós não vamos parar. Nós vamos em frente, principalmente os esportes individuais, são guerreiros mesmo. E eu vou falar mais do meu esporte para não merecer ninguém. E com a gente, nós temos, assim, grande esperança. Mas a esperança é do verbo esperançar. Não é esperança de ficar sentado que as coisas vão cair, não. Então, nós vamos à luta, nós vamos continuar, nós vamos lutar. E sobre o atletismo, é bom, talvez, o pessoal saber, que é um dos esportes que traga mais medalhas para o Brasil em Olimpíadas, em nível mundial. Tem outros esportes também, então. Então, assim, é um esporte que está assim, você tem esporte em Minas Gerais, tem esporte em Minas, tem esporte em Minas, que é o esporte praticamente individual, que está lá embaixo. Você tem esporte lá em cima que é o pessoal dos dirigentes, é o pessoal que fala, que planeja e que faz. E tem os outros lá que têm alguns esportes que têm, assim, sobreviveram bem, estão bem aí, lógico, parabéns a todos. Então, é difícil, seria bom, assim, falar aqui, mas ir na prática, conhecer lá o dia a dia, ir em uma competição para ver quão grande é importante o atletismo no trabalho social das crianças. Quantas crianças que tem. O atletismo tem hoje mais de 70 mil atletas inscritos. é o esporte, que é bom, talvez, falar aqui, que quase 50% de todos os exames antidope que realizam no Brasil, tirando o futebol, de todas as outras federações, é feito pelo atletismo. É um esporte muito sério e que pune quem está errado. Não faz igual a outros esportes. Então, a gente tem, assim, a gente vem de uma luta muito assídua, muito guerreira, e é difícil. Então, você vê, teve aí a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Qual o legado que recebeu? Se você pegar uma pirâmide com sete degraus, mais ou menos, os três úteis seriam atletas, clubes e federações, eles não receberam legado, eles foram relegados. A verdade é essa. Recebeu quem estava lá em cima nas primeiras pirâmides os atletas de alto rendimento. Então, que olhe isso, veja isso aí, um apelo que eu faço para ver os atletas que estão lá na base, aquele que inicia. O atleta que é bom já está lá em cima, tem apoio de todo mundo, tem apoio da imprensa, tem apoio de tudo. Outra coisa, no Brasil não existe uma pista indoor. Essa pista indoor é multiuso. Você vai em Portugal, o que o meu colega Cláudio Bosa falou, ela tem oito pistas indoor. É multiuso. O Brasil não tem nenhum, menos não tem nenhuma. Então, por que falar demais, demais, se o mínimo mesmo é feito? E você pode praticar dez respostas na pista dessa. O que é que teve de receber de legado da Copa do Mundo? Tinha uma pista no Mineirão, cadê a pista? Foi legado? Quantas pistas foram construídas no Brasil para as Olimpíadas? que legado que houve? Quantos negócios, tatame, judô, outros esportes individuais, piscinas que tem aí. Foi feito o quê? Então, a gente tem que partir do novo. Estamos com a sua missão nova, vamos tentar ver isso aí. Eu preciso de um esporte mais fácil de prazer, que é saltar, correr e arremessar. Então, é coisa simples, são movimentos naturais da pessoa. E ele precisa de um apoio melhor, assim como vários outros esportes individuais que necessitam muito. Então, a fala seria dessa parte para acompanhar mais e ver e repassar para essa comissão que possa ver. O pessoal falou de Copa do Mundo, de Europa, esse negócio todo. A maioria dos estádios tem uma pista olímpica. Me fala, quer dizer, quantas pistas olímpicas tem no Brasil? Eles retiram. Como é que o esporte vai crescer? Como é que vai ter a oportunidade de praticar vários esportes lá dentro? E está sendo retirado, retirado a população. que é melhor você praticar esporte que está o pessoal aí com droga e outras coisas. Isso aí é um esporte fundamental que é composto de 44 provas, 46 agora, é, agora 46, porque o valor masculino é feminino. Uma universidade de provas para todo tipo de pessoas de capacidade e que é onde que está, que deu apoio, que tem isso aí. Então, assim, o esporte em Minas, de modo geral, ele não recebeu nenhum legado, foi renegado, foi largado. Simplesmente foi isso. Mexer, destruir pista lá no SES, destruir pista não sei aonde, destruir pista não sei aonde, para fazer campo de futebol, sendo que nenhum clube foi lá jogar, nenhum país. Agora, quer dizer, quem pode aprovar essas leis são vocês. Então, acho que eu saí do foco que você estava falando, mas estou indo na parte prática. É o que nós precisamos ter para desenvolver e crescer o esporte no Brasil, em Minas. Nós temos, assim, vários campeões brasileiros aqui, campeões sul-americanos. A imprensa não fala, ninguém divulga nada. Então, você tem o esporte, que o esporte tem de voz. Você tem outro esporte, tem o esporte, que é a gente, que é o povão. O esporte burocrático, dos dirigentes, diretor, o esporte, que tem apoio, e o outro esporte, que fica renegado. Então, enquanto não fizer uma coisa mais equilitária, não vai crescer o esporte em Minas. Eu estou batalhando para esse esporte. não só para que a secretaria de esporte fique junto com a educação e turismo, mas que o esporte realmente tenha apoio, tenha credibilidade e apoio. Não é de liberar uma berba três vezes maior para o esporte ali e outro terço, dois terços, para mais dez aqui, e um terço para outras dez federações, que geralmente são de esporte individuais. Então, a gente tem que mudar e ver esse lado também, do lado prático, não só o lado burocrático, de fazer. Acho que o mais importante é ver gestão nova, tudo novo. Vamos fazer também a mentalidade nova e fazer um trabalho de modernizar e modernizar o esporte mineiro. Minas era rico em competições, você ia ganhar brasileiro. No atletismo, está vindo, nos dois anos, tinha dez colocados no Brasil. Está recuperando. Mas, por que isso? Falta de apoio. Assim como os esportes. Você vai nos jogos escolares, Minas conseguiu. o Claudio falou, mas eu tenho participado. Eu tenho 30, 40 anos que eu vou nos jogos escolares, desde 1978 eu tenho acompanhado. Então, ver a quantidade de medalha que a menina pega, consegue. A valorização da medalha de ouro, acho que tem que ser a mesma valorização, por esporte coletivo quanto por esporte individual. E o individual sofre muito mais o atleta. Esse é guerreiro. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Mauro. Acredito, Mauro, que essa sua fala é muito pertinente. Como eu disse, nós temos pressa, nós temos pressa, e o governo está começando, e nós estamos começando. Eu acho que o esporte já deu sinais de que vai mudar o seu comportamento na liderança aqui nessa casa. Com a liderança do nosso presidente, e eu me comprometo, me comprometi o tempo todo em ser um verdadeiro guerreiro nessa nossa batalha. E concordo com você, dá vontade da gente sair e fazer o que vai acontecer de diferente. Mas esse eu espero que sejam os próximos passos. Eu gostaria de registrar a presença do senhor Antônio Sérgio, diretor da Federação Mineira de Futebol de Sete. Eu vou passar a palavra ao presidente da Federação Mineira de Basquetebol, senhor Marcílio Cassini da Silva. Já tem uma debatedora inscrita, nós vamos, depois do senhor Cassini, nós vamos passar a sessão de debates. Aqueles que estiverem interessados, façam inscrição, entregue um papelzinho aqui para mim, que ainda temos um tempo ali e vai ser possível antes de fazermos o encerramento. Antes de passar a palavra ao senhor Marcílio, eu gostaria de fazer um registro aqui, prezado presidente da Federação Mineira de Basquetebol, dizer que eu fui jogador de basquete do ginástico. Na minha adolescência, eu jogava lá nas escolinhas do ginástico, jogava campeonatos estudantis aqui pelo Colégio Santo Agostinho. Então, a prática do basquetebol me traz boas lembranças aqui em Belo Horizonte. muito obrigado pela presença. Pois não. Eu gostaria, antes do presidente, de registrar aqui a presença de um grande desportista mineiro, atuou durante muitos anos no Minas Tênis Clube, no Cruzeiro Esporte Clube e no Sesc de Uberlândia. O José Augusto Trani, conhecedor profundo do esporte em Minas Gerais. Presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor, presidente, presidente José Guilherme, parabenizar pelo trabalho sendo realizado ao longo do tempo aí na Assembleia, principalmente com casos das pessoas especiais. Eu também tenho um filho especial e sei do grande valor que pessoas como o senhor e como a senhora ali desenvolvem nesse segmento. Cumprimentar o senhor, deputado do coronel Henrique, ao ler o seu convite, me senti graciado, me senti responsável e com a obrigação de estar aqui presente. Infelizmente, não pude estar presente na reunião que o senhor fez no seu gabinete, mas tentei mandar as justificativas que foram plausíveis, mas me sinto muito honrado. Ao ler o convite, percebi o carinho que o senhor tem pelo esporte e agora vem na narrativa do senhor, dizia que o senhor é ginachino, me encheu mais o coração porque também sou ginachino, nascido e criado nas quadras do ginástico da categoria de 71 e muita honra estar aqui presente e representando a comunidade do basquete. Então, tenho certeza que o senhor vai entender a minha fala. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes em nome dos meus grandes parceiros o senhor Marco Lino, presidente das federações dos clubes, bem como o meu amigo Tomás, presidente da Federação Mineira de Vôleibol, que faz um grande trabalho aí na comunidade. Para quem não me conhece, eu fui nascido e criado nas quadras jogando basquete desde os nove anos de idade de uma família simples e fui crescendo, me destacando ao longo do tempo e com isso eu tive a oportunidade aos 15 anos mais ou menos comecei a ter receber a bolsa de estudo e bem como ajuda de custo. E isso foi até profissionalizar efetivamente, me profissionalizei, fui embora para o Rio de Janeiro, joguei mais 10 anos no Rio de Janeiro profissional, depois no Mato Grosso do Sul, enfim, tudo que eu tive e tudo que eu tenho, toda a minha formação veio do basquete. Fui muitas vezes usado, mas também soube usar o esporte ao meu favor, para chegar onde eu queria chegar. A minha formação hoje é jurídica, sou advogado, fui duas vezes presidente do Tribunal de Justiça Desportivo de Basquete, hoje sou membro consultivo da Confederação Brasileira de Basquete, meus grandes amigos vieram do basquete, minha família hoje é de basqueteiro, meu filho está jogando também no ginástico, enfim, os meus clientes são do basquete, ou seja, são do esporte. O esporte tem essa peculiaridade, conviver com branco, com preto, com rosa, com amarelo, cada um sair de uma educação, cada um sair de uma família, de um pensamento, mas no final todos têm que juntar para poder ser campeão, ainda que seja no esporte individual, porque ele tem que juntar com o técnico, com seus massagistas, com as pessoas que estão ali me auxiliando. Então, nessa base toda de tudo que tem, que veio do esporte, necessário se faz estar aqui registrando a minha fala para que todos possam entender que o esporte está precisando de carinho, nós estamos precisando de carinho no esporte, de atenção. Nós trouxemos para Belo Horizonte, com a Federação Brasileira de Basquete, junto com a Federação e junto com dois clubes privados, que é o Mackenzie Esporte Clube e o Olímpico Esporte Clube, nós trouxemos um circo olímpico aqui na categoria sub-14 e sub-16, que a gente está recebendo aqui no circo olímpico de quatro anos, é uma base mais ou menos de 20 a 24 equipes para poder disputar os brasileiros. Começaram o ano passado, começou em 2017, teve o ano passado e vai ter 2020. E a gente espera renovar esse circo olímpico. O dinheiro que patrocina isso veio da CBC, das Confederações Brasileiras dos Clubes Esportivos e Sociais, hoje denominado Comitê dos Clubes. Então, gente, o que a gente tem que pensar, efetivamente, é que essa pauta de hoje, que cabe todo o parabéns, todo o... ser graciado esse momento dessa discussão, esse debate, porque o esporte está precisando de carinho. Pessoas como eu, que aqui está representando uma comunidade do esporte e que veio do esporte, poderia ter quantos outros na comunidade ou na política ou na medicina, que tem, mas a gente pode fazer muito mais, pode fazer muito mais gente, porque no esporte a gente faz atletas, mas a gente faz muito mais gente. Então, a gente precisa de ter carinho nesse momento. Então, acho justíssimo essa pauta e a federação e sua comunidade do Basquete Mineira apoia em todo sentido essas justificativas, essa pauta e dizer, coronel, que estamos à sua disposição e que a gente quer apoiar, a gente precisa de melhorar o esporte, precisa de trazer mais credibilidade, mais representatividade, mais sociabilidade e precisamos também de trazer dinheiro para esse sistema. Nós temos que olhar que o esporte não é gasto, o esporte é qualidade de vida, é educação. Então, é isso que eu queria dizer para vocês e tem o total apoio da comunidade do basquete. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado, empresário do ginastino. Devemos ter nos encontrado lá pelas quadras do ginástico, então. Passo a palavra agora para a primeira debatedora inscrita, senhora Valesca Oliveira, da Federação de Montanhismo. Tem alguém que gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa? Obrigada. Na verdade, acho que é mais um comentário, mais algumas observações a quem de um debate. Primeiro, eu queria agradecer a presença, a oportunidade de a gente estar aqui. Eu sou o Valesca Oliveira, estou representando a Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Minas Gerais. Nós organizamos clubes, associações de caminhadas e acho que é uma excelente oportunidade de a gente estar aqui dizendo que, cada vez mais, a prática de montanhismo e Escalada tem crescido no Estado. O número de praticantes de montanhismo, de trekking, de travessias é um número extremamente crescente, muitos clubes estão crescendo, as atividades estão crescendo. Acho que é extremamente válido também a gente observar que os parques nacionais, os parques estaduais, as unidades de conservação, elas estão se abrindo cada vez mais às visitações. Isso gera uma renda direta, essas atividades de montanhismo, trekking, ciclismo, escalada, isso gera uma renda direta para o Estado, para as unidades de conservação. Também gostaria de fazer uma observação, nós vamos ter a oportunidade agora de fazer em Belo Horizonte a primeira de abertura de temporada de montanhismo de Minas Gerais. A gente está fazendo isso em parceria com a Belo Tour, em parceria com a Prefeitura, no primeiro momento, e é um evento que ocorre como nos moldes do Rio de Janeiro, que acontece na Praça da Urca, é um evento onde passam mais de duas mil pessoas em dois dias apenas, com crianças, adultos, diferentes tipos de esportistas, e a gente vai estar realizando esse evento em Belo Horizonte, muito provavelmente na Praça do Papa. Então, vai ter estandes de lojistas, estandes de clubes de caminhadas, é um evento que a gente vai chamar todas as pessoas para participar, vamos ter atividades de caminhada no parque, atividades de caminhada na Serra do Curral, e é um evento que a gente quer fazer anualmente, assim como acontece no Rio de Janeiro, na abertura de temporada de montanhismo, onde vai ter estandes com muitos parceiros, com a parceria do IEF, com a parceria do ICMBio, com a parceria de outros grandes clubes, outras federações também que serão convidadas. Acho também importante a gente observar que essas práticas de montanhismo, de escalada, de ciclismo, elas trazem um retorno para o Estado, para as unidades de conservação, e são criando esportes que você pode investir com relativamente baixo custo, porque são práticas em que os próprios praticantes investem. São eles que compram suas bicicletas, são eles que compram seus tênis, são eles que compram seus materiais de montanha e, consequentemente, já fazem cicloviagens, cicloturismos. A gente, por exemplo, está fazendo parceria com o IEF agora, no Circuito das Grutas, inclusive, estamos fazendo parceria com a Gruta Rio do Mato. Então, isso vai gerar uma visitação direta, isso gera uma taxa de visitação, isso gera uma renda. São esportes onde o investimento estadual é de baixo custo, como eu disse. O praticante chega lá, pratica, muitas vezes ele faz o turismo de base comunitária, então ele usa também o serviço da comunidade e é ele que chega lá, ele que adquire o seu equipamento. Então, acho que é uma coisa que também vale muito a pena a gente deixar registrado. Outra coisa também que eu acho que é importante a gente registrar, porque agora a escalada é um esporte olímpico, então nós estamos nas Olimpíadas agora, inclusive nós temos atletas mineiros, temos atletas belo-horizontinos no time brasileiro das Olimpíadas. Os nossos atletas já foram para o estrangeiro, já estão treinando fora do Brasil, os atletas de Minas Gerais, atletas de Belo Horizonte, na Academia, na Savasso, atletas que estão sendo treinados aqui em BH. Temos também uma corredora de montanha, da Red Bull, com recordes internacionais, também aqui de Belo Horizonte. Então, é mais ou menos trazer isso, trazer que, primeiro, é uma alegria estar aqui, representando a Federação de Montanhismo Escalada, deixar claro que somos um grupo extremamente crescente, onde somos um grupo aberto, extremamente de parcerias, eu acho que é um público que está crescendo muito, é um investimento realmente de baixo custo para você ter um retorno relativamente alto. E estamos em parceria com as unidades de conservação, abrindo cada vez mais circuitos de montanha, de ciclismo, de escalar, de trekking. Temos esse evento acontecendo nos modos do Rio de Janeiro e temos atletas aí também que já estão representando o Estado e o município nas Olimpíadas. E é isso, queria agradecer a oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Coronel, por favor, só acrescentando a fala da colega ali, é que há de ser observado de tudo o que ela disse, ela deixou bem claro, talvez mais nitidamente, que o esporte está interligado à cultura e ao turismo. Muito obrigado. Excelente observação, eu te agradeço por a importantíssima observação junto à cultura e ao turismo. Obrigada. Obrigado, Valesca. Certamente, além dessa crescente participação, não só dos nossos jovens, mas de todos nesses esportes radicais, nesses esportes de aventura, e são esportes característicos da nossa Minas Gerais, os nossos rios, as nossas montanhas, como não colocar isso numa gestão compartilhada junto com o turismo. Ontem, exatamente nesse horário, eu estava no Ministério do Turismo em Brasília, estava conversando lá com o secretário Malab, justamente sobre os circuitos, a ideia dos circuitos de Minas, de relacionar os circuitos turísticos com o esporte. Então, os nossos circuitos das grutas têm tudo a ver, eu agradeço muito a sua participação, é uma, para você, e certamente para mim não é novidade, mas acredito que essa informação sua foi de muita valia e o Cassini complementou muito bem, contextualiza toda a nossa proposta, mostrando que o esporte em Minas está totalmente relacionado com o turismo também. Próximo a fazer uso da palavra, o próximo inscrito é o senhor José Félix, da Federação Mineira de Jiu-Jitsu. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde, agradeço o convite dos senhores e a Federação Mineira de Jiu-Jitsu já está à disposição e o esporte, o pessoal tem falado muito aí em custo, é o bem maior que uma pessoa pode ter, porque não é um custo, é um investimento. E um investimento muito barato, eu diria que, a nível de Estado ou de país, é até insignificante devido aos benefícios que tem. E a arte marcial, como todo esporte, propõe bastante isso, porque é a disciplina, é a educação, é a saúde, é a melhora da autoestima, da autoconfiança, e, então, esse investimento se torna muito pouco em vista dos benefícios. e a Federação Mineira de Jiu-Jitsu está ativa desde 1974 e teve como seu presidente até pouco tempo, o mestre Adair Alves de Almeida, que está presente ali, que hoje é o vice, hoje sou atual presidente da federação, que estou na diretoria já há uns 20 anos em outros departamentos, e ela está à disposição para todos que trabalham em benefício do esporte e é muito importante que se reúnam bastantes federações, que só assim a gente vai ter força para melhorar o esporte no Estado. e no Mineirinho a gente tem que melhorar lá o estádio, porque realmente está abandonado, a gente tem uma sala lá no Mineirinho, que a gente tem um escritório lá para atender, juntamente com o pessoal do judô lá, do lado, e está deixando muito a desejar em termos de estrutura. Aí fica o meu recado da Federação Mineira de Jiu-Jitsu, a gente está à disposição sempre que for solicitado, e a federação, para vocês terem um número, hoje ela tem praticamente 25 mil afiliados diretos, esse é o pessoal que está na ativa na federação, que vai fazer desde 1975. Então, é um número que eu acho muito importante, digamos que as pessoas que são beneficiadas com esporte diretamente ligadas que a gente tem aqueles dados, bancos de dados lá, indiretamente, igual o nosso amigo comentou, aí vai a família assistir um evento, isso engroba a sociedade e ajuda até na segurança pública. O coronel sabe muito bem disso. Então, eu agradeço o convite e a Federação Mineira está à disposição sempre. Muito obrigado, Zé Félix. Daqui a pouco nós vamos ceder a palavra para o senhor Adair Alves, que é esse baluarte do nosso Jiu-Jitsu de Minas Gerais, que está aguardando ali o seu momento de falar. Não, vamos abrir a palavra para o senhor Adair. Adair. Vamos lá. Senhor presidente da mesa, o deputado do coronel Henrique, seguinte, como o presidente falou, nós fundamos a Federação Mineira de Jiu-Jitsu em 1974. Imagina o senhor, quantos anos que essa federação existe, nunca falhou um dia sequer, um ano sequer, realizando o campeonato estadual Mineira de Jiu-Jitsu. Hoje estamos realizando, nesse ano, a quinta taça em Minas Gerais. E depois que surgiu o Mineirinho, sempre fizemos dentro do Mineirinho. Não podemos queixar do governo na parte do Mineirinho. Nós temos receio de perder aquele baluato que é o Mineirinho. Não podemos perder. Assim como nenhum esporte pode perder aquilo ali. Então, sempre fizemos nossos torneios, campeonatos, estudos, como eu deixei por aí, um cartaz, para agora começar agora no dia 24 e só termina em novembro, graças aos governos que passaram. Entretanto, essa notícia que nós ouvimos agora nos deixa muito triste, porque a Secretaria de Esporte não pode acabar. Como é que faz? O esporte é uma garantia, o esporte é uma fortaleza, é um baluarte. E nós não temos nenhum lucro com isso. Eu, presidente há 232 anos, José Félio é presidente há quatro anos, nós não ganhamos. Nós retiramos do bolso para ajudar. A federação hoje tem mais de 30 mil federados. existe mais o dobro ou o maior triplo talvez de não federados que não participam dos campeonatos estaduais porque querem ficar na clandestinidade. Nós não podemos abrigá-los à Avenida Estadual. Então, o nosso aqui é o apelo para que o governo pense bem o que está fazendo porque vai ser um prejuízo muito grande para o esporte em geral. E nós, dos juízes que estamos aqui há tantos e tantos anos, realmente, ficaríamos muito tristes e muito prejudicados com isso. Olha, todos os governadores dos estados convidavam todos os presidentes de federações todo ano para um encontro, tocavam ideias, etc, etc. Inclusive, o senhor ali do... Como é que do... Corrido da... É, é uma ocasião, o... o Hélio Garcia nos convidou, todo mundo bebia, tal, tal, ela gostava de beber, e a gente também ia lá para tomar os outros, e eu perguntava, o que você está precisando? Eu falava, estou precisando de 300 tatamos, o senhor me prometeu desde o princípio até hoje não recebendo os tatamos. Não recebeu, não? Secretário, anota aí, anotava. Perguntou ao presidente do atletismo, e você, rapaz? Eu estou querendo minha pista de corrida até hoje, até hoje? E assim, ela anota lá. Se o senhor construiu, ele também construiu. Se o senhor entregou o tatame para nós, ele também... Mas era uma excelência. Assim, eram todos os governadores, até morreu com a S. Neville. Depois da S. Neville para cá, ninguém mais convidou o presidente de federações, que é um erro muito grande. Ora, se convida todo mundo, por que não convidar os presidentes de federações, que são uma garantia também, um baluarte de tudo o que acontece em Minas Gerais? É um erro muito grande. Então, aqui a minha palavra simplesmente para isso, que nós estamos atentos, alertas, e agora que o senhor está nessa frente aí, para nós, talvez uma garantia que está surgindo, que a gente possa não deixar, não permitir que isso ocorra, porque isso está querendo ocorrer. Muito obrigado, desculpa a minha interrupção. Muito obrigado pela presença do senhor. Ficamos felizes de poder estarmos juntos aqui com o presidente Zé Guilherme, fazendo frente a essa necessidade do esporte em Minas Gerais. Passamos a palavra agora para a senhora Maria Aparecida Martins, coordenadora do Avança Judô em Minas Gerais. Boa tarde a todos. O presidente é o senhor Coronel Henrique. Eu quero agradecer primeiro o convite que foi feito para a Federação Mineira de Judô. E, normalmente, eles falam logo, a Cidinha vai, porque a gente trabalha com a inclusão social pelo esporte. Então, quando você fala assim, inclusão pelo esporte, nós já trabalhamos em cima da esperança, gente. Acho que todos aqui, eu fico feliz de ver todos unidos pelo esporte. Porque eu estou lá na base, eu pego a inclusão. Pode sair uma lá para o alto rendimento, um campeão mundial, brasileiro, mas essa inclusão pelo esporte é o que me move há anos. Eu fazia assistência social, trabalhei na assistência social, depois, quando eu conheci o judô, eu fui fazer pedagogia para ajudar no judô. Então, hoje, a referência na região ali no vetor norte é, alguns aqui já conhecem o avanço judô, é a referência. Então, em pequenas palavras, eu quero resumir. A Sandrinha trabalha comigo, ela é na Secretaria de Educação também, ela veio de lá. Então, quando eles têm as dificuldades em vários setores, hoje, às vezes ainda psicologia, pedagogia, consultórios, conselhos tutelares, vários outros setores. e aí é que aí filtra, não, vai para o judô, vai para o projeto de inclusão social. Então, quando fala é inclusão pelo esporte, aí, quando fala nós não vamos ter a Secretaria de Esportes, aí dá um sofrimento. Então, assim, eu quero considerar muito o que está acontecendo aqui hoje, agradecer muito pela iniciativa do senhor de estar à frente, o presidente, de olhar para, não só, todos os que estão aqui, eu vi que tem federados, presidentes de clubes, pessoas que já estão lá, mais encaminhados. E também ter esse olhar para a inclusão no esporte, para o social. Porque hoje é um meio, é uma ferramenta. A outra está balançando a cabeça, não é? É a ferramenta que a gente tem hoje. Eu fico até emocionada, porque, se falar não vai ter, aí a gente fica pensando vai vir uma lei de incentivo. Gente, os jogos escolares, eu não estou falando por mim, não, porque hoje estou aqui, amanhã vai vir outra pessoa que vai estar à frente lá do projeto. Hoje, com mais de 300 crianças lá. Então, eles já estão esperando o dia do Geng, que é o momento deles, que não tem que pagar a inscrição, que todos podem participar, que unem todos ali. Aí a gente fica preocupado. E agora? Vai acabar o Geng, o esporte escolar? Agora ele falou, o Mineirinho, nós já fizemos evento de judô lá. Então, são estruturas que jamais podem acabar em Minas Gerais. Nós conhecemos alguns estados que fazem o judô também, que estão indo à frente. Não só o judô, outros esportes também, mas que Minas não pode perder isso de vista. nós estamos lá de exposição. O projeto é muito unido. A gente estava até terminando a aula, vieram alguns alunos que estavam lá comigo, e falei, vamos, todos são unidos. Temos pais que tratam o projeto com muito carinho, porque hoje é uma referência. E eu peço a vocês todos que tenham esse olhar, porque é a esperança deles. Não só, igual falaram assim, a questão já da inclusão para os meninos que estão já usados de droga, já é uma outra diretriz. Eu agradeço a oportunidade. Desculpe que eu falei muito, mas estamos à disposição do senhor. Muito obrigada. Agora, lembrando também do vice-presidente do Minas, ele também dá muito apoio para o avanço judô. De vez em quando, ele junta lá as doações do Minas Solidárias. Então, é um ciclo, é um grupo de pessoas unidas para a continuidade desse esporte inclusivo. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Maria Aparecida. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a presença dos seus atletas aqui com você, mostrando essa presença de equipe no esporte individual, mas a equipe. E eu também já fui atleta de judô lá no Elefante Branco. Eu não sei nem se existe o Elefante Branco. Mas isso, quando eu era bem novo. E dizer, Maria Aparecida, que essa sua atividade através do judô, que ela se espalha por Minas Gerais. Eu, na sexta-feira à noite, eu tive a oportunidade de estar na cidade Santos Dumont, visitando e participando de uma solenidade de um projeto de inclusão social que é tocado lá pela comarca de Santos Dumont, que é a inclusão através do badminton. É o CRIAP. Eles têm lá já atletas de badminton, já funciona há mais de 12 anos, e que pessoas como você é que nos fazem estar aqui acreditando que é possível, que nós vamos melhorar o Brasil se nós melhorarmos a vida das pessoas. E melhorar a vida onde as pessoas estão. Então, o seu exemplo nos fortalece nesse nosso objetivo. Passo a palavra agora à senhora Cleusa Almeida de Barros, atleta paralímpica e diretora de atletismo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu também iniciei no ginástica com handball, na década de 73 até 75. Joguei através do Márcio, que era do Instituto Cação. e comecei no handball. Do handball, eu passei para o atletismo. Aí comecei em 76, atletismo, e devido a uma doença cogênica, glaucoma, aí eu passei para esporte paralímpico. Hoje eu sou atleta paralímpica, segunda do Brasil em lançamento de dardo e de disco. Sou da equipe Sadevi, que é da Instituição Rafael. Iniciei primeiro na Devibel. Sadeviibel, fui para Sadevi. E junto comigo também tem o meu filho, que também ele teve problema nos olhos. Aos cinco anos ele teve meningite e só atingiu os olhos dele. Então, ele tem a baixa visão. Ele é campeão brasileiro de só a distância, participou da equipe da Seleção Brasileira de Atletismo, só a distância. ele foi no Parapan de jovens em 2013 e 2015. Só que a minha pergunta é o seguinte, o atletismo paralímpico dentro de Belo Horizonte, a gente é muito solto. A gente não tem apoio nenhum o atletismo. Semana que vem mesmo, vai ser a regional, vai ser em Uberlândia, a gente tem que se virar para arrumar passagem para ir, para voltar, para competir. Eu estou olhando tanta coisa que está tendo e nós, por exemplo, eu e meu filho não sabemos como nós vamos correr semana que vem. A gente está inscrita, a gente tem que escrever que é o circuito, loteria, caixa. Nós somos bolsistas, a bolsa está bloqueada por enquanto, a gente ainda não recebeu bolsa. A gente não tem como ir viajar o ano que vem. Aí o que a gente faz? A gente aproveita os jogos no Mineirão, na Uberlândia, começa a juntar com essa latinha para juntar dinheiro para dar o dinheiro para passar, para a gente poder viajar. Senão a gente não participa. A gente fica fora do circuito, aí o ano todinho tem campeonato para nós, porque você não participava desse circuito. O único campeonato que nós temos para a gente para tentar o índice é esse circuito de loiteria caixa. Se a gente não for semana que vem, nós estamos fora esse ano do atletismo. Aí eu fico olhando o que o Estado pode fazer, não só eu, estou falando por nós dois, mas os outros atletas da mesma situação. Todos os atletas de atletismo daqui de BH é dessa forma. A gente não tem um técnico, não tem local para treinamento. A gente tem... Se a gente chega em uma pista, só olhando, vocês não podem treinar aqui, porque a gente não pode aceitar os paralímpicos que vocês podem machucar. então a gente tem que arrumar primeiro um técnico. Eu, no meu caso, eu tenho um guia, eu tenho um menino que me guia. Então, quando tem as corridas na rua, quem me conhece sabe que eu estou com um menino do lado com a cordinha, que ele me puxa e eu vou poder correr. Senão, eles não me aceitam na corrida. Então, gente, é uma situação muito difícil para os paralímpicos aqui. A não ser aquele atleta que pode pagar o guia que ajuda no treinamento. Então, eu queria ver o que o Estado pode fazer por nós que não temos, por exemplo, a Bolsa Estadual, que é só para os primeiros lugares, também tem esse problema. No meu caso, como eu sou mais velha, o pessoal da Atletim me chamou até de atleta persistente por estar ainda persistindo. Mas a única coisa que dá força para a gente que está perdendo a visão, que eu tenho só 5% nos dois olhos, é o esporte. Porque, senão, eu vou ficar dentro de casa, parada, esperando a morte chegar. Porque eu não tenho, não vou ter o que fazer. Pelo menos o esporte é o que me dá a força de sobreviver. Então, eu fico pensando o que o Estado pode fazer, por exemplo, por mim. Por ter idade mais avançada, mesmo tendo a segunda do Brasil, eu não pego bolsa porque, ah, não, tem que ser mais nova, você já está mais velha, quer dizer, eu posso morrer a qualquer hora, então, seria por esse lado. Aí, então, eu estou fazendo a proposta que nos ajudem. Semana que vem, eu quero correr, eu quero ir no circuito. Como é que eu vou no circuito? Não tem como pagar a passagem. A gente vai pedindo aqui, pedindo ali, o pessoal fala assim, a gente não pode fazer nada, você tem que pedir para o Estado. O Estado também não tem condição de fazer nada por nós. Senhora Cleusa, eu me permito, eu não sei se é o caso, mas eu acho que a Lina, não é, Lina? Depois, acho que depois da reunião, acho que a Lina, que é a nossa presidente da Associação Mineira de Paradesporto, talvez essa audiência tenha proporcionado essa oportunidade desse encontro entre a Lina e a senhora, no sentido de, através de uma iniciativa, de uma federação, que a gente possa buscar um caminho para essa solicitação da senhora. Eu espero que essa audiência possa, de alguma forma, contribuir nesse sentido. Muito obrigado pela participação. O senhor Antônio Sérgio, diretor da Federação Mineira de Futebol de Sete. Boa tarde, deputado Zé Guilherme, coronel Henrique, todos aqui presentes. Eu, em nome da Federação Mineira de Futebol de Sete, venho aqui demonstrar, depois de reunir, o apoio, essa iniciativa, porque a gente acha, usando uma palavra fora do contexto, um absurdo essa proposta do governo. Mas o apoio está dado e queria aproveitar a oportunidade de dizer que esse tipo de reunião é muito importante para o Estado e para o esporte de Minas Gerais. Por quê? Porque aqui eu consigo perceber que tem pessoas que têm muito mais experiência do que a gente, uma federação mais nova, sabe? Hoje, no Brasil, nós temos 18 milhões de praticantes de futebol de sete, que são o antigo Society, e a gente tem uma demanda tão grande no Estado hoje, com 2,5 milhões de atletas praticando o nosso esporte. Nós temos 10 mil campos, quadros oficiais, no nosso Estado. Nós temos hoje, disputando no Estado, 7.560 atletas inscritos do futebol de sete. Então, a gente está instalado lá no Mineirinho também, que alguém citou aí também, que é um local onde a gente está lá instalado e a gente está correndo risco. Então, além do apoio, eu peço a vocês que, se a gente passar essa etapa, no futuro, a gente unir todas as pessoas que estão aqui em prol do melhor para o esporte e fazer mais reuniões, troca de experiências, ver as necessidades, porque até mesmo uma questão dessa senhora aqui foi resolvida agora, e pode ser resolvida. Então, fica aqui o nosso apoio, nosso abraço a todos que estão aqui, na mesma situação, e conte conosco com o nosso apoio. Muito obrigado pela sua participação e gostaria de dizer, inclusive, que essa é a nossa ideia. Inclusive, o atual subsecretário de esportes, ele foi convidado para estar aqui presente e ele achou, e eu também achei, que não era o momento. Ele ainda não sabe nem como a secretaria vai ficar alocada, mas ele já tem o compromisso de após a definição dessa reforma administrativa. Ele estará aqui conosco, será jamais uma oportunidade para que a gente possa fortalecer, e eu disse isso o dia que o Thomas esteve conosco, que o nosso papel, além de apoiar, é possibilitar que, através desse momento, vocês se unam, se unam a nós, e aquilo que eu disse no início, vamos fazer um exército lutando pelo esporte em Minas Gerais. agradeço muito a sua participação e estamos atentos a isso, é uma promessa. Está ok? Agora a palavra para o senhor Wellington de Souza. Ele colocou aqui, eu vou permitir citá-lo, porque é o apelido que ele é conhecido, meu prezado, Formigão, representante da Federação Mineira de Motociclismo. Boa noite a todos. Para amenizar o presidente, o doutor José Guilherme, coronel Henrique, parabéns por isso, essa ação é importante a nós, o esporte, e vamos carimbar para que Minas possa continuar à frente do esporte, conforme as palavras do professor Bosch. Todos os demais esportes quase foram citados aqui, e eu quero falar a respeito do esporte sobre rodas também, e não deixando de lembrar que já falaram do GENG e temos o GIMI. É uma importante ferramenta que é, através da Secretaria de Estado, que é realizada onde todos os municípios possam revelar seus atletas, ou melhor, fazer a revelação e apresentar seus atletas ao meio esportivo. Bem, Minas Gerais é um exemplo no esporte sobre rodas. No motociclismo, o off-road começou aqui, os enduros de velocidade e enduros de regularidade. No automobilismo, hoje, nós temos um autódromo lá de Curvelo, que é o Vale dos Cristais, que é um dos melhores traçados do Brasil. Então, nós estamos lá com motociclismo de pista, tem provas dentro da área do autódromo com enduro também, e o automobilismo com a parte da divisão de veículos convencionais que é aberto a todos. Entendeu? E o outro detalhe, o kart, que nós temos em Minas Gerais aproximadamente três pistas, três cartódromos, onde nós temos grandes revelações. Temos dificuldades? Sim, porque hoje, o esporte individual, ele tem uma certa dificuldade para poder buscar patrocinador, coletivo. Estamos aqui, o futsal, o futebol, o society, e todos os coletivos, a dificuldade é grande. Se nós ficarmos sem uma secretaria de esportes, eu digo a vocês, ficaremos órfãos, porque o professor Bosque já citou muito bem a razão de tudo isso e o que a secretaria de esportes pode buscar para todos nós, ou seja, o esporte na criança elimina aquele contratempo entre a escola, que ele está vulnerável, aí os amigos da droga vêm e colocam o menino. Eu conheço crianças com 12 anos que ganham 500 reais por semana. Entendeu? Você acha que ele quer ir para a escola? Ele não quer. Ele tem o dia dele ali, ele tem o iPhone dele, ele tem um tênis de marca e ele tem a serviço do tráfico, a serviço da droga. Então, deputado, eu digo que essa ação é muito importante. Desde a primeira reunião, eu fiquei fã de tudo isso. Estamos abraçando, estamos divulgando e aqui a presença hoje foi maciça. Está aqui o Tomás e os demais pares aqui que podem falar de todas as reuniões que nós tivemos, essa, que nós tivemos o maior número de presentes. Então, eu agradeço a todos, tem atletas, dirigentes, amantes do esporte, muito importante essa ação. Então, parabéns, presidente, e o problema agora, acho que, não sei se é problema, é contaminar os pares para que possamos fazer vingar esse decreto e que vamos à luta pelo esporte das Minas Gerais. Obrigado. Formigão, pela sua presença, é um prazer revê-lo. Palavra ao mestre Lin, presidente da Federação de Taekwondo. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, senhor deputado. Eu sou coreano, naturalizou, brasileiro, mineiro. Eu estou aqui, Minas, 42 anos, divulgando Taekwondo. Taekwondo, modalidade olímpica, e já ganhou medalha de ouro Taekwondo. Taekwondo é esporte novo, Minas, praticantes, mais ou menos 80 mil registrados. E eu rumei faixa breta mais 5 mil. Muita gente praticando Taekwondo. Também muitos professores sobrevivendo também. Eu muito orgulho, trabalhou durante 42 anos no Brasil. Eu que fundo federação e confederação. Faixa breta mais graduada do Brasil no mundo. Último nono da faixa breta Taekwondo. Eu muito satisfeito aqui no Brasil, Minas, clima boa, não tem temoto, não tem guerra. Coração de Deus. Todos mineiros, brasileiros, melhor do mundo, nosso povo. Eu já naturalizo brasileiro, mas até eu morrer satisfeito aqui. Eu já comprei um cemitério também. Por isso, todo esporte, saúde, mas Taekwondo Atimaxiai, saúde e educação. Muitos projetos, escolas, aqui pertinho, Sabará, prefeito, pediu nosso projeto, mais 500 pessoas, só aqui pertinho, consultar, como está nosso Taekwondo lá, ensinar colégio. Todos os diretoristas fizeram. Ela não tem Taekwondo, toda hora brigar, droga, toda hora chama a polícia, hoje em dia não precisa mais, gasta pouco, vale muito, não se taekwondo cobra muito caro não, só cada professores, pouquinho ganhando. Eu ensinei faixa bretas, não é amigo de dinheiro, amigo de gente. Então, a maioria dos meus alunos nota 10 respeito. Muito bom, então, hoje para projetos de esporte, muito bom, mas eu durante 42 aqui morei, o Brasil melhor do mundo futebol, melhor esporte. E eu pensei, futebol, boli, natação, esse mais investindo, mais pagando gente. importante. Eu durante aqui, montei federação, eu ajudava muito, não me usando, mas ajuda nada, mas nunca recramei, porque eu sozinho, direto correto, ainda sobrano dinheiro, atleta, participação brasileiro, mundial, tudo nossa federação apoiando. Então, senhores deputados, o que é dinheiro, o nosso imposto, o que é onde gastar setinho, esse tem que olhar. Aqui, Brasil, muito rico, tem muito dinheiro, mas muito, uso o nome, muito mal. Muita gente aqui em Brasil, muito bom, construiu, mas não tem manutenção, eu triste, ouro preto, muita igreja, não manutenção, ainda fogo, queimando, garasso também, muito, então, muito, precisa fiscalizar, aonde gastou, o que fazendo, o que valendo, tem que olhar, deputados, olhar para mim, por favor. Muito obrigado, boa noite, fica com Deus. Muito obrigado, mestre Linho, com esse seu depoimento, de um brasileiro naturalizado, o senhor, através das suas declarações, de amor a essa nossa terra, nos deixa, nos deixa essa mensagem que reflete na cabeça de cada um de nós aqui, que às vezes critica o nosso país e precisa vir um patriota, um patriota brasileiro, naturalizado, para dizer essas verdades, das belezas que o nosso país nos oferece, da nossa bandeira verde e amarela, da nossa natureza, um país com paz social, sem terremoto, e que, tenho certeza, que o deputado Zé Guilherme, também, em primeiro mandato, assim como eu, estamos aqui nessa casa para ser justamente a voz de brasileiros como o senhor, que declaram esse amor a essa terra, e me emociona justamente, como coronel do exército, ouvir o senhor falar isso aqui agora. muito obrigado, são os nossos samurais, muito obrigado pela sua presença, o Brasil melhor do mundo, hoje diferente, agora vai começar de novo, por favor. Ok, muito obrigado, eu pergunto se alguém, antes de passar a palavra ao senhor presidente, eu vou fazer minhas considerações antes de passar, mas eu acho que o mestre Lin disse por mim, eu acho que esse momento, essa presença de guerreiras como a Sida, que já disseram que sabia que ela viria, aos seus atletas, aos amigos que vieram lá de Barbacena, a Leila, a nossa apresada atleta lutando para competir, ao nosso gestor do Futebol de Sete, ao nosso presidente José Raimundo, do Futsal, tenho acompanhado lá as nossas redes sociais do Futsal, sua presença também muito importante, aos demais convidados aqui presentes, eu tenho certeza absoluta que os nossos objetivos foram, para essa reunião foram cumpridos, eu coloco aqui as nossas próximas etapas, de numa segunda, numa terceira, numa quarta, em diversas oportunidades, fortalecermos e utilizarmos essa casa, porque essa casa é a casa do povo de Minas Gerais, e nós estaremos aqui para capitanear esses trabalhos, para atender as demandas, porque se eu decidi deixar, ainda não tinha o meu tempo completo no Exército Brasileiro, e aceitei o desafio de me candidatar a deputado estadual pelo meu Estado, foi justamente porque eu acredito que eu tenho muito a contribuir para o Estado de Minas Gerais, trazendo um pouco da minha vivência e da minha capacitação profissional, mas trazendo muito desse respeito ao Brasil, desse respeito com a coisa pública, especialmente com essa atividade de pronta resposta, que é tão típica de nós, militares do Exército Brasileiro. Como eu disse inicialmente, nós temos pressa, e antecipando aqui, reforçando as palavras do nosso prezado presidente da Comissão de Esportes, Lazeres e Juventude, deputado Zé Guilherme, a quem eu mais uma vez agradeço essa parceria tão importante. Eu coloco, presidente, uma sugestão para que nós possamos construir, Thomas, uma proposta final e que nós possamos constituir uma comissão de representantes da federação, do Conselho Regional de Educação Física, das federações, dos clubes, e justamente com os deputados dessa comissão, solicitarmos uma agenda diretamente com o governador Zema e levarmos essa proposta do esporte para quem tem o poder de decisão hoje no Estado, que é o nosso governador, que é o nosso chefe máximo do Executivo em Minas Gerais. Continuaremos na Assembleia fazendo o nosso papel de fiscalizar, de legislar, mas, sobretudo, de representar a cada mineiro, a cada mineira, que tenha o seu interesse e que esse interesse coadune para o bem comum do nosso povo, especialmente da nossa juventude. Muito obrigado pela presença de todos. Eu passo a palavra ao prezado presidente, deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, coronel Henrique. Fico feliz também com essa reunião de hoje, onde essa comissão toma um encaminhamento para a defesa do esporte em Minas Gerais. Então, eu, como coronel Henrique, sou deputado de primeiro mandato e eu acho que essa é a energia nova e muito importante aqui no parlamento. A gente chega com uma visão diferenciada, a gente chega disposto a fazer o que for necessário e milito há muitos anos no esporte e sou um defensor ferrenho desse estilo de vida. quero que todos vocês saibam que aqui é a casa de vocês. Esta casa, esta comissão estará sempre aberta ao debate. Nós, aqui como parlamentares, nós fomos eleitos para representar o povo de Minas Gerais e temos que representá-lo. Temos que ter uma interlocução com o executivo e fazer o que fizemos hoje e aqui estará permanentemente aberta para que o povo venha e tenha voz. Esse é o papel do legislativo, é dar a representatividade necessária para que cheguem aos ouvidos do executivo, do judiciário, seja onde quer que seja. Então, sintam-se em casa, essa comissão estará aberta sempre nas demandas. Eu acho que se nós nos unirmos, a força é muito maior. Quando a gente falar uma voz única, quando a gente estiver falando junto, nós vamos ser ouvidos. Se cada um caminhar para um lado e falar uma língua, ninguém vai entender nada. Temos que falar a língua comum, a língua do esporte. quero registrar aqui um grande desportista da cidade de Belo Horizonte, um dos homens que vive a vida do futebol amador, que é o Claudinho do Santa Cruz, todo mundo conhece em Belo Horizonte, um defensor ferrenho do esporte amador dentro dessa cidade, e dizer isso, estamos aqui, somos parceiros, estamos representando vocês, e é preciso que juntos a gente faça essa caminhada. Agradeço muito a presença de todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado a todos. e aí a